Eu não sei se perguntaram exatamente isso, não estou entendendo a pergunta, mas existiram 11 temporadas na primeira edição, porque teve a temporada 0 e terminou a temporada 10. Normalmente cada temporada tem um tema, então é mais ou menos como se fosse uma P. São 28 cenários e um especial que geralmente é jogado na Gen Con, e esse especial onde acontece as maiores modificações de história, por exemplo, se o ataque suicida à torre do tirão sussurrante foi um especial, e ele é difícil de jogar porque precisa ser mais ou menos uma convenção. Ele já tentou jogar um especial da Starfinder aqui no Brasil, mas não deu muito certo, porque precisam de vários GMs e investindo várias mesmas no mesmo tempo, não é uma coisa. Claro, hoje a gente pode jogar por fora, só para saber o que aconteceu e tal, mas mesmo para comprar o cenário do especial existe uma série de pré-requisitos no mestre, então não é todo mundo que pode comprar mesmo querendo. Cada temporada, como eu disse, tem um tema, né? A temporada atual é o ano da Estrada Aberta, do glifo da Estrada Aberta, que ele começa numa aventura 0, que é jogada com personagens prontos, que é onde começa um mistério, mais ou menos, de que é uma porta que alguns desempregadores acharam há muitos anos atrás e nunca conseguiram abrir, e algumas pessoas que estão ligadas a essa descoberta estão sendo mortas. Então, como se abre a porta, que está de fato acontecendo uma coisa que vai sendo descoberta ao longo dessa temporada. Vamos começar, então, voltando novamente. Eu sou Ebert Magno, também conhecido como Draca Barra Muthi, eu sou Maria Metista e sou mestre dessa sessão. Vamos jogar a iniciação de Absalom, Absalom Iniciação, que é a aventura 101 da Sociedade, temporada 1, aventura 1. Cada um vai se apresentar e apresentar seu personagem como se estivesse se apresentando em ON também. Pepa? Olá, galera! Aqui é o Pepa, eu estou sempre aqui no canal jogando vários jogos e estou jogando hoje com o Plix. Plix cresceu numa floresta e tinha uma grande proximidade com fadas. Quando chegou na cidade, conheceu uma sociedade que parecia que estava interessada em conhecer novos caminhos, a sociedade dos desbravadores. Plix se aventurou nessa sociedade por longos três anos e está aqui para sua a primeira missão. Beleza! Depois temos Wagner, jogando com... o nome ficou depois de baixo... o que é? Kalinder. Kalinder. Isso. Bom, pessoal, meu nome é Wagner. Eu estou jogando com o Kalinder. Ele é um elfo patrulheiro. Não é a primeira vez que ele encontra a gente da Pathfinder Society, e também não é a primeira vez que ele participa de uma missão. Ele é originário da floresta de Kionin e teve um contato prévio, dois contatos prévios com a sociedade em Jaume Ray e também em Osírio. Então, nesses contatos, ele recebeu o convite para se tornar um agente da da sociedade. Então, depois desse convite, ele decidiu viajar para a cidade de Absalom, né, para poder compor as fileiras da sociedade dos desbravadores agora de forma definitiva. É isso. Beleza! E aí, depois temos Marinês, jogando com a Lynn. Olá, eu sou Lynn. Meu alter ego se chama Marinês e ela é uma voz que fica na minha cabeça. Eu sou... qual é o nome da cidade que a gente está mesmo? Absalom. Eu sou aqui de Absalom mesmo. Eu sou uma meia-elfa e minha vida estava muito pacata. Meus pais são mercadores, mercadores normais e eu decidi vir para Pathfinder Society, treinar porque eu quero glória. Eu quero conhecer coisas que pessoas nunca viram antes e quero poder desbravar lugares e é isso. Beleza! Beleza! Logo depois temos Danilo com Magnanimus pro Vodoro. Oi, eu sou o Danilo. Também de vez em quando jogo aí no canal. Estou jogando com Magnanimus. Eu sou um humano. A gente... Eu fui abandonado na floresta e aí uns elfos me acharam, me ensinaram umas coisas. Viram que eu era um pouco acima da média de inteligência e que eu tinha futuro. Me deram esse nome, todo assim, mas eu não ligo muito para as coisas não. Eu gosto de estudar, mas é meio de saco cheio. De tanto ler em livro, coisa do mundo, eu decidi me juntar na sua site para ver se eu vejo alguma coisa em vez de só ficar lendo. Beleza! E aí temos o Max jogando com o Valerian. Oi pessoal, aqui é o Max do Keepers of Tales. Então, normalmente o coordenador da stream aqui dos jogos. Eu espero que esteja tudo funcionando. Deu trabalho montar a stream overlay. E bem-vindos a todos que estejam assistindo a gente. E eu estou jogando com... Meu nome é Valerian. Eu sou devoto, militante da deusa Iomedai. Eu... Meus pais eram cruzados durante a guerra contra os demônios na ferida do mundo. E eu fui treinado desde cedo como médico, até que eu ingressei no... Como devoto nos templos de Iomedai, para continuar a boa luta. Então, e... Depois do que aconteceu, devido ao Tirano Sussurrante, Eu resolvi ingressar nas fileiras dos... Da Society e ajudar na maneira que fosse possível. Beleza! Por último, porém não menos importante, temos Mariana jogando com o Leneth. Olá a todos! É um prazer conhecer o meu novo grupo de exploração. Meu nome é Leneth. Eu sou devota e paladina a serviço de Iomedai. Eu cresci em Ulfen, nos reinos... Nos reinos norme, que lutam contra o caos das bruxas de inverno. É... Meus pais... Eram militares lá. E eu acabei sendo criada dentro de escola... Militar, para poder servir a cidade como linha de frente contra as bruxas. Mas... Eu nunca me dei muito bem com só a disciplina de batalha. Eu sempre fiquei... Eu queria saber lutar, sempre quis saber lutar, para poder proteger aqueles que não podem se defender sozinhos. Com isso, eu acabei me tornando muito próxima das pessoas do Templo de Iomedai. E eles acabaram me chamando para estudar lá. Estudei por vários anos. Foi assim que eu conheci o Valéria, que é meu amigo desde essa época. E quando eu terminei meu treinamento como paladina... Eu rezei muito para poder pedir um caminho para a Iomedai, para que ela pudesse me mostrar onde eu poderia ser mais útil servindo as pessoas. E eu tive uma visão, dentro de um sonho, em que a deusa mostrou para mim que eu deveria vir ajudar os exploradores da Pathfinder Society. Porque, bom, vocês encontram muitos inocentes, ajudam muitos inocentes. E também encontram muitos artefatos, né? Coisas que, às vezes, são melhores ser destruídas ou deixadas enterradas. Então, eu estou aqui para poder, da melhor maneira possível, quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. Estou aqui para ajudar a todos e para servir a deusa. Beleza. Todos vocês receberam um convite, há mais ou menos uns dias atrás, que estava escrito o seguinte. Desbravador. Espero que vocês se juntem a nós na grande loja para... Os parabéns ao grupo mais recente de iniciados. Você incluso. É certo que todos se divertirão, mas é mais do que apenas uma festa. Reuniões como esta são uma excelente oportunidade para trocar ideias com a liderança da sociedade e conhecê-los. Isso significa que você sempre saberá rapidamente as melhores oportunidades assim que surgirem. Espero que você aproveite o evento para dar o seu melhor. Estou ansiosa para vê-lo lá. E hoje chegou o dia dessa festa. Vocês se reúnem. Cadê? Fico olhando estranho. Não muda a mão. Não muda a mão. Vocês se reúnem na frente da grande loja, em Absalom. Quando vocês se aproximam, são aproximados por uma jovem ralph. Parece que toda grana é de loja. Tem um ar de celebração. Os grandes portões estão escancarados e as árvores fênicas que revestem a entrada estão em chamas completas. Os corredores da torre principal de Orlacel, a sede da sociedade, normalmente sombrios e reservados, ecoam com som de vozes e música. O grande salão de baile está decorado para uma celebração, com estandartes coloridos e bandeiras ao longo das paredes. Mesas repletas de comida e bebida e uma cacofonia jovial de conversas surgindo dos desbravadores de todas as ancestralidades, nações e biografias. Após uma rápida verificação da sala, é óbvio que muitos dos participantes se reuniram em pequenos grupos aqui e ali. Uma mulher meio-orquisa, com o icônico chapéu de capitão de navio, fica perto da tigela de Ponche, entregando os cocos para quem passa o seu alcance. Entregando Ponche para quem passa o seu alcance. E uma meia-orquisa de pele escura lidera um pequeno grupo de novos agentes na sala, apresentando-os a outros participantes. Vários agentes e senhores conversam em silêncio com o homem pau-dã de cabelos escuros. E a distinta barba de cinta de queixo, enquanto um anão erudito conta a história empolgante para um público crescente. Marrófone loira de rosto familiar se aproxima. Borbulhando de excitação. Janira Gavitz, iniciada a chefe da Sociedade dos Gravadores Sorrir. Cadê? Estou tão feliz que você tenha conseguido vir. Afinal, a celebração é para você. Você já pegou uma bebida? Glances? Certifique-se de passar algum tempo conhecendo a todos. É melhor estar em boas relações com os desenvolvedores na sociedade. É assim que você aprende sobre oportunidades mais recentes. Estarei aqui se vocês precisarem de mim para ajudá-los com o nome de alguém ou fazendo a introdução. Deixe-me saber como posso ajudar. Janira gesticula para que todos entrem na sala sorrindo o tempo todo. Eu vou pra dentro porque eu estou implantando os lanches devidos. E encontrei minha professora! E quem quiser pode fazer um teste de Lore, saber sociedade ou saber da sociedade desbravadores, para saber mais sobre a sociedade e sobre seus líderes de facção. Agora, esses testes deveriam ser em segredo, porque é recordar conhecimento, mas por hora, como eu não gosto muito de como o ouvinte joga os testes em segredo, vocês podem jogar aberto mesmo. Só uma pergunta, porque eu perdi toda a conversa antes de iniciar o jogo. Era para eu ter adicionado alguma coisa na minha ficha? Você treinou na Pathfinder Society ou você é um agente de campo? Nem sei a diferença de um para o outro, ou quando eu deveria ter escolhido isso. Então eu vou ouvir a explicação da Mariana aqui enquanto vocês continuam. A gente vai para a mesa de ponte e eu explico para eles para a na hora. Eu não tenho o seu site. Então não tem nada que... Pode a gente jogar destreinado aí, se quiser. Ah, destreinado. Eu vou jogar porque eu estava treinando aqui. Eu devo saber alguma coisa, só que não. Vou jogar também. Você não se lembra... Daniel... ...sobre a liderança da sociedade. Marinês, você nunca se importou realmente de declarar o nome desse povo. Você troca o nome de todo mundo, todas as suas características. E aí você, por saber tão pouco sobre tudo, você vai ter menos luz em testes de interação com os líderes. Ela falha aqui. Que ótimo. Repete tudo, Danilo, que o dele cortou, por favor. Por favor. Você só... Não, você não lembra nada. Ah... Não tem conhecimento nenhum. Então você não está lembrando nada, não tem penalidade nem bônus. Eu vou jogar pelo Wagner, porque o Wagner precisou dar uma saídinha. Eu vou para a mesa de comida, enquanto isso. Eu também vou para a mesa de comida e vou ficar lendo minha tese de doutorado. O Wagner e o Kalimber. Alô? Alô. Olá. O mestre da pizza perguntou o que é essa raça Plix. Plix não é raça. Plix é meu nome. Eu sou um Goblin. Beleza. Quem não tem o Law rola o quê? Rola destreinado? Sociedade. Quem não tem sociedade rola... Rola destreinado mesmo. É, ou... Recordar conhecimento pode ser feito destreinado. Bom, eu vou ali para a mesa do poncho. Me sirvo. Acho que a minha única dissonância, assim, desacordo com a igreja de Omeday, né, que ela não me ouça, é que eu acho que a galera do Kayden Kaling sabe se divertir um pouquinho melhor, entendeu? Nessa questão de sentar, beber, bar. Então, eu estou aqui me divertindo com o poncho, comendo alguma coisa, e tentando conversar com as pessoas aqui para saber quem elas são. rola diplomacia, alguma coisa assim, ou não? Primeiro, se quiser jogar o teste... Ah, você jogou. Você não sabe nada. Você... Deixa eu só passar aqui o de Max, que ele foi... Até agora foi o único que passou. Pensa que o Valerian está assim, eu estou lendo um voucher, porque eu cheguei aqui mais perdido do que cego em tiroteio. Então, e basicamente a Lenef está me carregando por aí. Então, enquanto eu estou lendo o negócio lá e tentando entender aonde eu estou, o que eu estou fazendo e por que eu estou aqui. Beleza. Mas pensa que é assim, ela vai, pega um negócio de poncho e entrega para mim, eu só vou recebendo as coisas, carregando, tomando, como se minha atenção estivesse completamente voltada para o voucher que eu estou lendo, chamado Pathfinder Training. Cadê você? Está todo mundo ali na mesa do poncho. Aqui, olha. Ah, porque eu estava debaixo da Lenef. Eu disse que ela está me carregando por aí. Ah, beleza. Mas você conhece, apenas você estava passando por aí no meio do poncho e reconhece a Liza Menar, que é a líder de uma das facções da sociedade. Ela é uma... Ela é a líder da facção conhecida como os Caçadores do Horizonte. uma facção de desbravadores que foca em explorar novos lugares e sempre está descobrindo novas coisas e prioriza missões e treinamento para a exploração. Ela é uma meio orc que já foi capitã de um navio pirata que fez muitas missões para a sociedade comandando o seu navio chamado Pixie Sorridente. Eu sei quem ela é. Ela sabe quem eu sou? Normalmente os líderes conhecem todos os agentes. Talvez não de rosto, mas pelo menos de nome. É, eu vou lá me apresentar então. Era ela que estava distribuindo os ponchos, não é? Eu vou lá aceitar um. Aí quando você se aproxima, ela... imediatamente ela diz assim ah, tomei aqui um copo de ponche deixe-me turbinar um pouco o ponche de vocês. Aí ela tira um frasco da... aquele hip flasque naquele cantinho de metal assim com um líquido e coloca um pouquinho na cada ponche de vocês. pra animar a festa. Eu brindo com ela. É a sua saúde, capitão. Parou a música pra vocês também? Parou. Você lembrou de colocar ela em repeat? Se fosse acontecer alguma coisa... É que eu esqueci de... Não, é que eu esqueci de botar o loop. Ela está conversando com Sorrina West, que é a professora de magia de sociedade. E ao mesmo tempo que ela dá atenção a vocês, ela parece que está ao mesmo tempo conversando com Sorrina. e que vocês conseguirem um pouco de atenção dela, seria interessante vocês tentarem distrair Sorrina pra poderem conversar melhor com a Lívia da Enar. Ah, eu vim correndo aqui falar com a Sorrina porque ela era minha professora. Eu sei pelo menos quem era meu professor ou nem isso? Eu sou professor de... É o professor de espadas, o nome dele é... Você não está vendo ele em lugar nenhum por aí. Qual o nome que você está aqui pra mim? Marcos Falabellos. Beleza. O de magia está por aí? É a Sorrina. O de magia é Sorrina. O de pergaminhos que é... O... Crayton Shane que está aqui desse lado. Ah, tá. Ah, então eu vou falar com ela também. Vou juntar ali no... Eu estava mesmo procurando jovens desbravadores com garra para fazer uma missão pra mim. Espera aí. Que coisa, Sorrina ou com a outra? Espera aí, espera aí. Deixa eu... Colocar aqui a... As ilustrações. A decalibro... Aqui. Apareceu a ilustração. Aqui. Ninguém. Ela fala... Estava mesmo procurando jovens desbravadores pra fazer uma missão pra mim. Deixa eu copiar. Uma casa parcialmente desmoronada no distrito do precipício. Há muito que rumores... Há muitos rumores desde ser assombrada. Foi marcada para a demolição nos próximos dias. Vamos ver se vocês, novatos, têm coragem. Eu desafio vocês a passarem a noite nessa casa. Vocês terão uma boa experiência de campo dentro da cidade. Enquanto estiverem lá, tentem descobrir o máximo que puderem sobre os antigos moradores daquela casa. Tenho certeza que isso dará uma boa história para contar em volta da fogueira. Nem toda descoberta requer semanas de viagens cansativas. Eu escutei isso, aí eu falo, ah, eu vou me meter ali, não sei se ela está falando só com eles, eu vou falar, ah, ô, eu também quero participar. Você é a identidade que está lembrando o nome dela, assim, instalando o dedo e fala, assim, o nome errado. Aí, sorrindo... Caliza, deixa eu terminar só de terminar essa conversa com você antes de você passar na missão. Você vê que ela ainda não consegue terminar a conversa com vocês. E aí, vamos lá. Vocês têm que distrair e a sorrindo. Julgando pelo teu da conversa... Cadê... Como eu disse, o problema com essa aventura, ela é muito... Ela é... tem vários elementos aleatórios para ficar sempre diferente, dependendo da combinação de quem com quem. Aí, são muito outras coisas. Peraí, cadê? Sorrindo assim. Ah, aqui. Você pode fazer um teste de religião, natureza, ou saber de... escrivão para poder fazer uma administração nela. Cada personagem só pode fazer um teste nessa conversa. Beleza. Eu vou tentar uma natureza. É natureza, religião, ou o quê? Scribing lore. Saber de escrivão. Só uma pergunta para eu entender direito. Eu estou tentando distrair quem para fazer o quê? Sorrindo Wester, que é a... professora de magia da sociedade e está conversando com a Kalisa Benari. Ela está passando uma missão para vocês, mas, como elas duas estão conversando, para vocês, digamos assim, pegarem mais detalhes da missão, vocês teriam que distrair a Sorrindo. E aí, ela está precisando... Você pode distrair com o teste de natureza, religião, ou saber de escriba. Mesmo que eu não tenha... pode ser treinado? Pode ser treinado, isso? Pode. Mais alguém vai rolar? Ah, o Wagner, que ainda não voltou para ele. Cadê a ficha dele? O que ele tem de melhor aqui? Natureza. Eu não posso distrair ela com uma dança interpretativa. Opa! Fazer crítica aí. Vocês juntaram três pontos de distração. Pode, mas é... Ela vê você dançando, mas não dá muita atenção. Vocês conseguem distrair sorrindo a tempo suficiente, e aí, é... Calizro... Vira para você e diz assim... É... Cadê? Cadê? Vocês podem precisar de uma... De uma pequena ajuda na missão de vocês. Aí ela dá uma garrafinha para vocês, bem parecida com aquela que ela... colocou no ponche. Diz assim... É uma... Poção de... Me pegue quando vocês realmente precisarem. E aí ela entrega para vocês. Diz assim... Antes de... Partirem, fiquem na festa e conversem com os outros líderes que eles podem ter missões para vocês também. A poção é de quê? Uma pequena coisa para eu... Levantar de vocês de volta nos seus pés por você de volta nos seus pés se acontecer alguma coisa. Ah, tá. Mas ela não diz de que é a poção. Ah, tá, tá. É que eu não tinha... Ou se é a poção ou só a cachaça. É a cachaça. Tinha cortada aqui pra mim, na verdade. Acho que eu vou deixar a minha cintinha parada só acompanhar o chat. Falo com todo mundo. Bom, pelo visto, vamos todos juntos, então. Prazer, eu sou o Olim. eu entrego a mão pra Olim. Hum, Flix! Minha mão está babada, tá? Eu não pego a mão dele, não. Eu bato na cabeça assim dele. Eu pego a mão dele. Magnanimus. Eu cuspo na minha e pego a mão dele. Leneth! Eu, sem retirar os olhos do negócio que eu tô lendo, eu aceno assim, no que eu acho que é a direção de todas as pessoas. Valerian, prazer. Bom, as pessoas tão malucas. Já que a gente já vai pegar pra fazer essa missão, imagino que todos vocês se interessaram, o que vocês acham da gente tentar se dividir, conversar com a maior parte de pessoas, o maior número de pessoas possível por aqui, tentar ver quantas missões a gente não consegue pegar. Aí a gente já pode fazer tudo junto. Hum, eficiente! E o Ollie fica abismada com o vocabulário do Goblin. Mas aí eu viro pra ela e balanço a cabeça. Pode ser. Eu não sei quem é 90% dessa festa, talvez 100%, mas fora isso, eu também não. Quem aqui sabe quem é quem na festa? Aí eu levanto a mão do Valério enquanto ele tá lendo, porque ele... Eu não vi que mais... a Janira Gavix estava sempre circulando perto de vocês e ela se ofereceu também pra ajudar se você precisar. Sim, sim. Já que ela tá tão assim com vontade, eu falo... Oi, moça, qual o seu nome mesmo? Ah, meu nome é Janira Gavix. Vocês querem... Ajuda... Quero fazer tudo pra que vocês se entornem. Eu tenho um pouco de medo dela, assim, então... Ela me dá um pouco de medo. Mas eu olho, assim, pros meus novos colegas... Você repara que ela tá na festa, mas que tá com uma mochila de viagem cheia de itens, assim. Meu Deus, será que ela faz parte disso mesmo? Ou será que ela é uma pessoa aleatória maluca que entrou aqui fingindo qualquer coisa? Isso daí me lembra muito aquela aquela parte do Avatar em Bacin C que fica aquela mulher sorrindo o tempo todo, controlando... Do Dailin, né? A Jun Lee. É. Cara, eu acho que ela não é daqui, né? Eu tenho essa impressão. Mas, como eu não sei quem é mais ninguém, eu vou com ela. Fala, Mariana. Eu dou uma cutucada, assim, na olhinha e falo... Eu ouvi falar uma vez de um clérigo de Caden Caelan que foi assim que ele entrou na Society. Apareceu numa festa e depois simplesmente ficou. Ninguém sabia de onde ele tinha chegado. É uma boa história porque essa daqui não sei não, hein? Bom, eu vou com ela pra ela me apresentar, então. Aí ela vai na outra sala e aponta duas mulheres conversando. aquela ali é Fala Brown. Ela é a líder da... Aí, peraí, tá uma... Aqui, aqui. Ela é a... É uma das líderes das facções da sociedade. Ela é uma meia-elfa da região de Moange. Seria muito interessante pra vocês conversar com ela, mas ela tá conversando com Valais Durante, uma... É... Líder também da... de uma facção menor de uma facção menor, a... a... o juramento radiante. Entendi. Ela, a Fala Brown, a líder da facção da Aliança dos Enviados, que... de agente que busca diplomacia e... é o primeiro contato com novas espécies e fazer... promover a união entre povos e acabar com guerras e coisas assim. Aqueles que tiverem mais afinidade com isso com certeza terão... é... motivos pra conversar um pouco mais com ela sobre a facção. Eu gostei dessa Fala, depois eu vou falar com ela. Ah, vamos fazer o tour então com ela apresentando a gente pra todo mundo e a gente escolhe que ordem a gente vai falar? Pode ser, eu ia falar isso. O Wagner voltou aqui pra ele, tá no chat? Ah! Tô aqui, você tá me ouvindo? Sim! Tá, beleza, desculpa aí. A gente já fez a conversa com o Calizo bem na área e o pessoal conseguiu distrair a... a... sorrindo a vestir e conseguiu uma... convidada. Uma posição, é. Aí conseguiu uma missão de... ela desafiou o grupo a passar a noite numa casa que vai ser demolida. Opa, beleza, então. Aí, Janir, a Gave que está aproveitando porque o grupo não conhece muita gente e ele está apresentando. Esse aqui é Clayton Shane, você já deve conhecer como mestre de pergaminhos da sociedade. Ele é bem excêntrico, mas é... sabe muita coisa sobre registros e arquivos. Aqui, ele está conversando com Alki Ahal Khan. Ele é um grande mercador e aliado da sociedade. Ele, recentemente, até por pouco tempo, ele liderava uma facção da sociedade, mas agora ele se voltou um pouco mais para suas alianças comerciais. E do lado dele está Gloriana Morila. Ela também era uma taldana líder de uma antiga facção chamada Corte Soberana. Porém, ela mudou a sociedade na recente Guerra pela Coroa, daqueles eventos que mudaram a coroa de pau-dô. Só que depois que do fim da Guerra pela Coroa, ela passou a se dedicar a ajudar a nova imperatriz a governar seu país e diminuindo um pouco suas relações com a sociedade. É um prazer conhecer você, Janira. Já ouvi falar de você anteriormente, senhor Akiri e madame Gloriana. Eu fiquei sabendo, tem tempos que eu estou distante de Kionim, mas fiquei sabendo das reviravoltas que tiveram no reino ao sul de Kionim, Tauda. É a leste. Leste, é. Tauda é bem grande, né? É a mais da leste. Exato. Então, estou, fui convidado em campo para me juntar à sociedade dos bravadores e confesso que estou bastante ansioso para para ver as coisas que me falaram. Agora que o senhor carregou? Nossa, bota lag nisso daí, hein? Aí ela segue adiante. Então, é, só para o Wagner entender, né, que a gente vai ver todo mundo primeiro, ela vai apresentar todo mundo, depois a gente vai conversar com as pessoas para ver mais missão. Joia. Ali está o outro líder que vocês deveriam conversar. Gorme, Grande Martelo. Ele é o líder da facção do Grande Arquivo. Ele é um príncipe dos anões que se juntou à sociedade depois que a sociedade ajudou a encontrar a cidade do céu perdida dos anões de Jormundu, além da ferida do mundo, na região da perdida Sarkoris. Vocês devem se lembrar disso como aqueles eventos que as pessoas chamam de A Fúria dos Justos. Nesse momento, meu personagem levanta a cabeça assim, hein? Pai? Não. Alguém mencionou a Cruzada, a Quinta Cruzada, alguma coisa? Sim, a sociedade ajudou a Quinta Cruzada quando a cidade de Neruzian caiu e finalmente um grupo de aventureiros conseguiu desfazer a ferida do mundo. A sociedade ajudou a Cruzada nessa época porque a gente estava tentando alcançar a cidade perdida de Jormundu dos anões e o rei dos anões nos auxiliou nessa empreitada e depois disso o filho dele resolveu se juntar à sociedade liderando uma das facções, o Grande Arquivo. No momento que ela fala grupo de aventureiros eu solto um grupo de aventureiros vírgula. Não mencione os heróis da Quinta Cruzada desse jeito como um mero grupo de aventureiros. Meio como se eu fosse fanboy, sabe? Ah, sim. Perdão. Meu pai e minha mãe estavam entre os cruzados que serviram lá. Aí ela se referiu mais ao grupo que jogou o Reito of the Highters. Sim, é exatamente isso que eu estou querendo inferir. Ah, nossa. Temos uma celebridade? Não, eu não sou filho deles, eu sou filho de cruzados que ajudaram os personagens principais. Então, mas já só isso já é uma celebridade. E aí ele está conversando com o Zarta que já foi líder do arquivo negro que é um setor da sociedade que lida com artefatos perigosos e coisas que deveriam ficar fora do conhecimento público. Esse negócio não fica na repetição automática de jeito nenhum. Na verdade, acho que ela acaba muito de repente. tudo bem, mudou a música lá da Dona Nessa. Ela já é ela tem ela é Kelly Axiana e ela tem uma grande história na sociedade que ela mas talvez vocês fiquem sabendo mais sobre isso um dia. eu gostei dela só pelo fato dela manter esses artefatos fora do depois que falaram do Gorm eu comecei a ignorar tudo de novo. Eu não gostei desse pouco não porque eu quero que tudo venha público eu quero que as pessoas conheçam a minha história e as coisas. eu acho que quando desenharam ele fizeram muito parecido com aquele ator que fazia Heroes. rapidinho o tweet caiu. É, eu tô vendo aqui. Qual ator? Eu não sei quem assistiu o seriado Heroes. eu assisti mas não é muito não da cara das pessoas. Deixa eu falar na época que você joga sociedade eu tava eu tô dando F5 aqui pra ver se volta não o negócio não vai voltar porque o problema eu tô vendo que o upload aqui ele fica caindo pra zero o que será que é que tá fazendo eu acho que voltou lá eu acho que voltou o popoki disse que não caiu não o popoki tem uma internet mágica cara não é só não funciona pro microfone dele aham não acho que foi foi algum problema no rei stream eu acho não na nossa internet bom voltou vou ver se eu conserto isso pra stream de amanhã beleza podemos continuar é o o o ele era líder de uma facção chamada Lâmina da Liberdade que busca liberta libertar escravos através de toda golaria mais especificamente os ralfinis escravizados em que aliates já gostei é outro que vocês devem conversar se vocês querem missões que possam aumentar seu prestígio na sociedade é Ando Klein deixa eu ver se eu preciso botar o jornal não eu não botei do 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 Gorn né você não colocou de muita gente é eu sei mas eu só coloquei eu botei o show to play é só do dos que tem missão os outros eu só botei a ilustração mesmo porque é só uma passagem para quem já jogou sociedade na primeira temporada dos antigos líderes de facção Eando é o líder é o líder da facção do do selo vigilante ele é a facção que busca proteger os agentes da sociedade da sociedade e trazer segurança e encontrar coisas que possam ser perigosas e eliminar a massa para que as pessoas não precisem lidar com coisas males ancestrais e coisas que não deveriam ser vistas mais no mundo ele pode ser um pouco sério mas ele é muito preocupado com a segurança de todos os agentes ele está conversando com o o o homem lagarto que é líder da da facção peraí esqueci o nome da facção a roda verdejante que é uma facção que busca explorar a natureza e explorar a natureza não no sentido de vocês sabem não de sentir cortar árvores e coisas assim é mais no sentido de conhecer animais e plantas e conhecer coisas novas e estudar a natureza e ter harmonia com o mundo natural ele simplesmente apareceu um dia por aqui e começou a corrigir os jornais da sociedade que estavam cheios de erros geográficos e de referências e ele sabe muita coisa da natureza que raça é essa é o iruxi que era antigamente conhecida como povo lagarto ele já está disponível que é uma das três raças que entraram no no guia de personagens do Lashon e com isso conheceu todo mundo sim então basicamente recomendou vocês conversarem com Eando Gorme e com Fola Brown para esses três estavam procurando desbravadores novatos para ganhar reconhecimento então já que a gente está aqui próximo cadê do Eando acho que a gente pode começar por aqui mesmo não pode sim então deixa eu fazer vocês me permitem fazer as honras dessa vez eu estou liberando esse documento aqui que é vou anotar aqui as missões no nesse missões deixa eu só papear a primeira já deixa eu anotar quem é que foi que veio a missão também pronto você vê que a Andra está conversando uma discussão meio UAU sobre a segurança dos agentes UAU falando sobre os perigos da natureza e sobre terras distantes que você não cobrando falar vocês tem que distrair um UAU também para que ele vocês possam falar adequadamente com a Andra pelo tempo da conversa seria interessante os assuntos de natureza sobrevivência ou qualquer saber lore skill sobre terrenos específicos como lore de deserto lore de floresta vou tentar a natureza de novo também vou fazer um teste de natureza então um ponto de digitação o cliques já conseguiu herbalismo ajuda nisso daí? herbalismo é uma boa um pensamento criativo eu permito só lembrando que o Olin está com menos 2 eu? eu tirei então foi 18 quando foi que ela ganhou esse menos 2 que aconteceu quando? onde? quando eu tirei um quando eu tentei lembrar quem eram as pessoas aí ela lembrou tudo trocado aí ela acha que o Olin gosta de coisas industrializadas e é é é tug life assim ela lembra tudo trocado todos lindos aí ela está cometendo gafos a toda hora nossa chegou aqui chegou aqui uma bêbada que peixe pior que nem é bêbada é só zero social mesmo eu não me importo as pessoas a pessoa começa a falar eu repito o que ela falou só para tentar puxar assunto porque eu não sei o que as pessoas gostam aí é então vocês são os desbravadores os novatos vocês conseguem distrair o UAU e conversam abertamente com a Anda é é muito importante que vocês novatos é pensem na segurança de vocês nessa vida de desbravadores nunca é tentem enfrentar perigos muito além do que vocês conseguiriam enfrentar eu tenho um bom conselho agradeço pelo conselho dito isso eu tenho uma missão é tanto quanto preocupante que eu preciso de desbravadores olhem isso quanto antes e vocês podem se provar se vocês conseguirem realizar uma pesquisadora do Colégio dos Mistérios descobriu algumas tradições esotéricas e começou o Colégio dos Mistérios é uma é uma instituição que tem aí em Absalom vocês sabem onde é fica no Distrito das Pétalas e começou a experimentar alguns dos rituais que encontrou por lá esses rituais parecem particularmente perigosos na medida que alguns de seus colegas estão preocupados com seus esforços eu quero que vocês localizem a pesquisadora e determinem se os rituais que ela está estudando estão sob controle se são perigosos demais e precisam ser interrompidos e onde que a gente encontra essa pesquisadora eu sugiro que vocês perguntem sobre ela no Colégio dos Mistérios ah ok eu sei que essa parte é um pouco quanto sei lá muitos rostos para quem nunca conhece nada e precisa da sociedade mas infelizmente eu não gostei dessa parte desse cenário porque tipo assim é muita coisa acontecendo tinha espaço para uma cenário inteiro só nessa festa tinha espaço para um combate e aí é a melhor para a primeira sessão assim esses cenários de festa tem muito na sociedade você tem que filtrar uma festa e conseguir informações de alguns candidatos e aí para jogadores novatos eu achei que começar com isso não fica não fica legal mas infelizmente é o que é pode continuar beleza então conto com vocês aí ele termina de dar a missão e continuar a conversar com o Roal bom vamos aonde agora vamos a Fola e o Gorm vai para onde? é aqui a Fola e tem o Gorm lá em cima é pois já foi lá para cima vai para cá jovens desbravadores ele é ele é bem ele fala de uma maneira bastante patriarcal assim paternalista aliás com vocês ele parece meio o o All Might falando jovens desbravadores a juventude que vai herdar esse mundo e esperamos grandes feitas de vocês e eu tenho certeza que vocês conseguirão muitas coisas mas ele está ainda distraído pela Zarta Draunin que parece que está conversando querendo conversar alguma coisa sobre livros secretos e conhecimentos perdidos dos anões e não está deixando ele conversar com vocês e pelo teor da conversa Zarta poderia ser distraída por conhecimentos arcanos ocultos ou saber acadêmico ou saber de bibliotecas finalmente tudo que eu tenho praticamente nada para mim pelo menos não foi uma falha crítica eu vou repetir o que o Daniel está falando porque sei lá dá um age pelo menos você não dá para na verdade se tirar falha crítica eu vou dar age nele porque né beleza já já estão quase distraindo elas só falta mais um sucesso não dá age eu posso dar age mais alguém sei lá ou você tenta seu próprio teste ou dá um age mas não faz muita diferença eu vou usar meu ponto heróico é tá funcionando igualzinho o da paizo olha só não é é só repete para mim repete para mim qual que é a lista de coisas que eu poderia usar para falar arcana ocultismo ou saberes ligados a bibliotecas academia ou conhecimentos proibidos o arcana ocultismo pode ser não treinado pode pode geralmente aventura de perverão dia vai tudo distraindo e ele gasta um um hero point eu acho que isso contaria como distração negativa só aí vale digo aí fala outra outra besteira mas vocês não conseguem distrair a Zarta tempo suficiente e aí ele só passa a missão para vocês sem dar ajuda tô vendo que eu peguei performance para distrair com minha dança interpretativa à toa viu todo mundo quer um assunto mas é porque essa circunstância aqui é bem específica se preocupe não que vale dará muito bem jovens desbravadores vocês tem a chance de se provar o destino maravilhoso que vocês terão na sociedade existe um navio afundado que apareceu recentemente em um recife ou Absalão não o tradutor sempre corre Absalão para Absalão um recife não muito longe de Absalão eu ouvi dizer que os trabalhistas o usam como esconderijo estão envolvidos em contrabando de textos e possivelmente seres vivos de Nex os livros são valiosos o suficiente para que eu duvide que ficariam por aí mas estou interessado qual foi a informação que vocês possam encontrar sobre os métodos que esses contrabandistas estão realizando vão até esse navio que fica que está no cemitério dos destroços porra as docas e descobram isso para mim navios afundados interessante pois é pois é Lenith só lembrando que sua armadura afunda eu sei eu vou até falabarum vixi vai demorar que há realmente ia ser mais rápido se mandasse só uma uma quest pronto não é mas é porque realmente todos os NPCs são importantes então como eu já tinha 10 anos de história é melhor se resolver não tomar essa decisão de apresentar todo mundo nessa festa tanto é que nem todos são importantes é aleatório quem está conversando com quem aí como a gente está na stream aí eu falei um pouquinho de todo mundo mas era só para apresentar os oito que estão são importantes mesmo na missão e os outros só estão por aí conversando é Fola Brown está conversando com Valais durante e Valais que uma líder do juramento radiante é uma facção que resgata e ajuda pessoas que estão em dificuldade então é uma facção bem samaritana ela tem bastante interesse sobre remédios e sobre itens alquímicos que possam ajudar pessoas então qualquer teste de manufatura crafting medicina qualquer conhecimento que seja importante para ajudar pessoas em necessidade seriam úteis para distraí-las o urbanismo serve né com certeza o urbanismo serve para remédios vou testar medicina só uma pergunta teoricamente eu posso rolar medicina com nature não nesse teste né poderia nature poderia sim porque você usa para conhecimento de remédios então você poderia usar também para falar sobre conhecimentos naturais de remédios serve beleza e aí você mais ou menos diz que cicuta é um ótimo remédio ela olha para você assim pode rolar eu olho para ele assim que a culpa é do devinho beleza calinda e valerian é o seu enorme conhecimento sobre remédios e ataduras distraem valais enquanto fala conversa com você eu provavelmente estava conversando sobre como os os ferimentos abertos são extremamente perigosos na ferida do mundo por causa da presença de energias demoníacas deixa eu deixar a marca ajuda eu estou procurando desbravadores novatos que possam ajudar um companheiro desbravador em necessidade um desbravador foi petrificado durante uma investida de um gorgon por contrabandear muito proibido para a cidade a relíquia em questão havia sido recuperada de uma ruína de Aslante no território dos homens das a pedido da sociedade homens em off em homens das guerras gelromen ou guilmen é uma raça como se fossem os atlantes digo lá são sobreviventes de Aslante que entraram em mutação no fundo da senhora e passaram a respirar a água a pedido da sociedade enquanto o item foi confiscado pela cidade e devolvido aos homens das guerras já no local eu penso que a sociedade deveria assumir a responsabilidade de restaurar o desbravador com a ajuda da equipe jurídica da sociedade eu obtive permissão para restaurar o nosso companheiro mas preciso que vocês para executar a diretiva então ela entrega a vocês uma pomada maior de paralisia com instruções explícitas que devem ser usadas apenas no alvo e ela explica que a situação que existe antigamente na cidade nesse período uma prática jurídica de criminosos de menor intensidade era eles serem perseguidos por um cor o gorgon pelas ruas da cidade se eles conseguiriam escapar estavam livres se eles foram petrificados eles deveriam eram condenados a ficar petrificados até que a pena deles fosse cumprida e aí o objetivo de vocês é de fato libertar esse desbravador que está nessa praça a praça das estátuas em algum lugar do distrito do Portão Leste eu fico extremamente espantado com essa prática bárbara terrível mas essa prática foi abolida ela não é machucada mas alguns cidadãos ainda querem o retorno dizem que na época do gorgon que era bom acabava com essa criminalidade foi abolida e não deixaram a pessoa ser estátua quem já estava petrificada continua petrificada já é novos não são e aí ela aproveita e diz assim eu sugiro que as palavras e a enganação podem ser mais úteis do que a espada para lidar com pessoas então para ajudar vocês usem esse mutagênico da língua de prata menor para ajudar vocês com suas habilidades de manipulação ela entrega para vocês um mutagênico menor língua de prata e dá mais um em teste de diplomacia e manipulação durante um tempo e aí você as quatro missões e podem fazer em qualquer hora e aí qual que a gente vai fazer primeiro eu gostaria de fazer a bacana dormir no lugar assombrado mas para mim tanto faz a gente já está acostumado a dormir o tempo todo mesmo nas aventuras parece uma boa maneira de começar isso e talvez seja bom passar a noite em algum lugar antes essas missões parecem algumas delas parecem meio complicadas embora em seguida eu gostaria de ir até até o nosso companheiro da sociedade paralisado eu acho que eu considero isso como uma missão uma prioridade maior isso ou ir até o colégio dos mistérios porque saber que alguém simplesmente está lá fazendo uns ritual porque deu na telha me parece perigoso para os outros também eu inclusive gostaria no ritual ver essa questão dos rituais porque bom nosso companheiro teve um destino muito ruim mas nada mais pode acontecer a ele essas pessoas que essa suposta acadêmica deve estar colocando em perigo é bem mais complicado mas vamos para casa sim eu acho que é uma boa sim mas depois a gente faz algum do para mim tanto faz a ordem na verdade então decidiu ir para casa uma assombrada sim eu acho sim é tipo o grupo todo vai acampar e se conhecer antes de partir para mais novas aventuras deixa eu ver só se a iluminação está certa certo vocês vão até a casa no distrito da chamada mansão uma mansão Mavadaros como a casa numa colina abandonada num canto da cidade está tudo muito escuro alguém tem magia tocha coisa que vale eu conjuro luz você faz uma dança interpretativa para conjurar luz basicamente eu dou dois motopios abro os braços sacudo faço os braços em formato de onda bato palma e aí as luzes aparecem entre as minhas meu meu deus do céu ainda bem que estava escuro demais para ver isso né tudo isso foi à toa graças a deus então eu não estou enxergando nada eu deveria porque eu tenho o dark vision ou é mágico é estranho que a tocha também não está será que isso está a luz errada será que isso não está não revelado também estou achando peraí agora agora eu estou enxergando eu acho que estava não revelado não era para ter fogo fora era só para ter luz dinâmica eu acho que ele não liga luz dinâmica se não ligar fogo fora pelo menos comigo ele sempre reclama então peraí vou revelar a casa inteira então aí a está revelada eu acho que não tinha não tinha o desenho está o desenho sim eu estou vendo eu estou olhando para ele aqui agora que bizarro deixa eu tentar aqui vou apertar ele vai apertar de novo aaaah esse apertado do carro parabéns deixa eu apertar aqui eu não sei que ele apertou eu apertei fogo a foca como se fosse dinâmica light aaaah certo vocês esquecem do que vocês vivem mas não se preocupe não que é uma é uma a casa é é é só um desafio nível 3 não tem nada para se preocupar não ainda assim você pode dar luz diretamente no meu personagem eu estou dando só um minutinho que eu tenho que ligar a música da casa a tocha o dancing light você vai colocar alguma coisa o dancing light você representa eu dei controle da tocha ah tá beleza e eu vou botar a luz diretamente sobre saber qual é o personagem do alguém mais quer luz porque eu posso dar luz também para alguém a luz é quantos pés né poxa é como a tocha então eu acento a lene também faço uma pequena prece para o medai e prece para que ela ilumine a escuridão a nossa volta o dancing light dá para separar elas né dá mas eu acho que é pouco separar peraí que eu botei a luz da tocha ao contrário até copio quatro catásticos não sei qual é a cor qualquer hora elas aparecem pronto agora deixa deixa eu só falar a descrição dessa aqui esta antiga casa pode ter comandado o respeito e a inveja de seus vizinhos mas o andar restante está quebrado desmoronando quaisquer andares superiores que outrora existiram já desmoronaram espalhando pedras detritos pelos jardins cultivados de forma selvagem daninha duas escadarias curvas levam a uma ampla varanda esprovida e decorrimão duas aberturas que antes poderiam ter sido portas levam os restos tênues de um solário enquanto mais duas portas levam ainda mais para dentro da própria casa que range um cheiro de podridão e decomposição escoa da estrutura bom bem companheiros o local parece aconchegante eu vou na frente acredito que não deve ter armadilha é eu acompanho eu só peço que vocês tomem cuidado com onde pisam que esse local não parece muito seguro eu vou indo mais para trás e mandando dancing lights mais para frente as tochas estão todo mundo pode controlar as tochas então é quem quiser controlar uma danse lights mas considero que o magnanimous consegue esse nível de controle preciso não considera que o danilo está andando comigo só estou pondo ele junto comigo porque a gente está no computador só é as portas estão todas as portas estão arrombadas as portas estão arrombadas estão caídas do lado da não tem nem onde abrir a porta porque a porta caiu então é engraçado vocês vão entrando para esse grande salão e o chão de ladrilhas e colunas ornamentadas escadarias desse antigo salão evoca uma estética distintiva a tal dânica é que comecei a descrever não embora a decoração tenha sofrido muito nos últimos anos os pisos de mármore estão rachados e sujos e a estatuária que reveste as paredes foi esmagada nenhuma das três escadarias que sobe além do nível da cabeça nenhuma das três escadas sobe além do nível da cabeça antes de terminar restos de seus trechos superiores estão caídos espalhados pelo chão o andar de cima todo desabou então só tem esse andar da casa digamos assim as escadas só acabam onde o mapa mostra mesmo então amigos qual é o plano procurar um lugar para dormir explorar essa casa inteira eu acho que seria bom a gente explorar ela desabou a gente além de dormir descobrir alguma coisa sobre os antigos moradores eu acho que não tem outra escolha a não ser andar por essa casa aí mesmo revirar as coisas a maneira é melhor a gente ter certeza que estamos seguros antes de passar a noite então vamos dar uma andada aí ver se a gente acha alguma coisa é verdade eu nem lembrava que tinha que achar coisa dos moradores o grande salão é, ele disse que além do desafio para a gente aproveitar o nosso tempo aqui e tentar descobrir alguma coisa vocês veem várias portas que levam a até agora vocês não conseguem ver ninguém nem nada mas talvez eles consigam ver você bom, vou entrar nessa porta aqui para ver o que é você entra em uma sala em ruínas totalmente vazia com apenas outra porta que parece levar a uma espécie de sala de jantar aqui parece levar a uma espécie de sala de jantar tá apertado? peraí, deixa eu ver não consegue passar? não, a porta eu não deixo deixa eu tentar entrar pelo outro lado foi essa armadura pesada aí que impera em tudo quanto é lugar tem uma sala de jantar uma vez essa sala de jantar que a outra hora deveria ser bela e rica foi esmagada por entulhos que caíram dos andares de cima o que sobrou está apodrecido e não identificada eu vou dar uma olhada nesses entulhos aí para ver se eu encontro alguma coisa beleza eu vou dar uma olhada nesses entulhos aí dessa sala para ver se eu encontro alguma coisa é, Bolt, eu estou detectando magia, tá? rolou? ah, sim, me digam o que vocês estão fazendo na atividade de exploração eu também ia falar isso, estava detect magic saiu o meu teste aí, é? não não até agora não, mas deixa eu até botar aqui eu vou procurar também aí, foi que as atividades de exploração é como vocês vão estar agora saiu também aí, é evitar ser notado você está ativamente tentando ser furtivo e está na defensiva você já começa o combate levantando escuro detetando magia você está constantemente detetando magia você anda a metade do seu movimento mas você consegue perceber aulas mágicas enquanto anda seguir o expert você só está ajudando outra pessoa que está fazendo teste de habilidade e essa pessoa digamos assim dá um bônus enquanto você vai testando a mesma coisa que ele andando rápido você está mais ou menos correndo mas aí você sai na frente de todo mundo investigando você está fazendo lembrando de conhecimentos alguma coisa sobre as coisas que você está vendo repetindo uma magia quem está escutando, por exemplo luz e dançante que precisa renovar alguma coisa assim procurando o teste de percepção e sendo batedor aí você mexe a mesma velocidade mas você está procurando os inimigos então você ganha mais um teste de iniciativa seja o que for eu estou batedor então eu estou procurando e estou para caso acontecer algum combate eu protejo as pessoas já que eu não sou boa em mais eu estou mantendo dancing lights então eu estou investigando certo como Marília está de se desrolar uma iniciativa todo mundo no grupo tem mais um teste a iniciativa seja qual for o teste que você está fazendo o Ebert deixa eu perguntar se eu ficar de batedora também o bônus dobra ou só uma pessoa? não só uma pessoa se eu estiver mantendo o spell é isso que eu estou fazendo né? só é se você está mantendo uma spell que precisa renovar muito constantemente não sei se dancing lights é um minuto mas é tipo assim é mais imagina concentração tipo assim enquanto você mantém a concentração se você estiver fazendo uma ilusão alguma coisa assim eu acho que dancing lights é um tempo então dancing lights não precisa tanto você pode botar a magia eu estou procurando eu estou buscando aí certo lá na na só um minutinho é sustentada ele teria que manter ativamente mesmo a luz que você não precisa a luz que você não precisa porque luz você casta uma vez e dura até 24 horas é então a luz e dançante a sua atividade é manter a luz e dançante beleza você procura você procura os entulhos e não consegue achar nada realmente está tudo destruído e você só acha lixo tá beleza você entra no que parece ser uma sala de estar uma grande lareira longa e feia fica na parede leste desse amplo salão mas os móveis estão apodrecidos um fedor úmido de mofo permanece no ar o teto desabou deixando a sala aberta para o céu o piso extremo sul da sala seguiu o exemplo deixando um buraco na escuridão eu estou procurando coisa também alô calma que eu estou fazendo testes aqui secretos eu estou tentando pôr o Danilo aqui e eu é meio difícil qualquer coisa ande com a setinha do teclado eu estou fazendo assim para entrar nas salas e está ajudando bastante todo mundo menos a percebeu que menos quem que te cortou? esse... menos quem? todo mundo menos a Marinês alô? estão ouvindo? sim agora foi todo mundo na Marinês percebeu que esse buraco aqui o chão está praticamente em falso se se aproximar muito dele tem a chance dele desabar praticamente certo um teste de manufatura poderia reforçar as vigas e impedir o desabamento treinado ou pode ser destreinado é um teste treinado porque é um teste de disable armadilha cuidado o chão ali não parece muito firme eu estava olhando assim para cima eu nossa é mesmo e assim a gente quase perdeu a batedora né eu viro para os outros e como quem quer perguntar e aí a gente faz alguma coisa a respeito disso daqui eu não só aprendi de pedreiro para isso mas tem mais alguma coisa aqui para frente ou não é uma parede ali é deixa eu ter mais alguma coisa é uma parede não tem mais nada ah mas ainda assim nada impede a gente de fazer alguma coisa aqui para que quando as pessoas vierem destruir ou demolir o local ninguém saia machucá-lo mas de qualquer maneira a gente subiu umas escadas aqui antes de subir antes de entrar aqui então a gente está acima do solo né no caso exatamente eu acho que a gente pode pelo menos escrever né cuidado piso com piso frágil lá para baixo o buraco você deveria aprender que nem todo mundo sabe ler eu sonho caindo e depois dois xizinhos nos olhos e a morte lá embaixo nem tem manufatura é isso? eu não tenho não eu não sei consertar meu escudo o Danilo perguntou o Danilo perguntou se lá para baixo dá para ver alguma coisa ou não seguinte eu acabei de ver que vocês poderiam antes de entrar passar duas horas perguntando pela vizinhança em volta sobre a casa se quiserem fazer esse teste em retrospectiva podem fazer um teste de diplomacia é diplomacia eu quero você por causa dos informantes eu tento porque é feixeiro precisa rolar mais ou não? não você conseguiu um sucesso vocês ouviram rumores de que os últimos donos da casa eles eram escravagistas que guardavam suas mercadorias sua mercadoria escondida em algum lugar da casa com isso vocês vão ganhar mais dois alguns testes para identificar a verdadeira natureza da casa que bando de pilantra é possível descer ali com uma corda para tentar pegar os ossos eu não acho correto deixar essas pessoas ser um enterro digno você percebe que os ossos são de uma criatura humanoide pequena possivelmente um kobold ainda assim se a Lena vai tentar descer eu vou ajudar ela a descer ela costuma despencar com a armadura muito pesada o que que eu rolo para poder descer o problema é que o chão está perigoso você pode tentar se descer no buraco com o chão fragilizado é pedir para você cair lá dentro o que que você ia falar marinês não eu ia falar alguma coisa de corda você descer com a gente segurando alguma corda para você não cair então alô oi oi se o problema é que o negócio pode cair e a pessoa cai e se a gente derrubar o chão não vai só aumentar o buraco eu entendi isso direito é uma boa ideia então como é que você vai derrubar o chão não tem um sofá com tudo na outra sala beleza vocês empurram o sofá o chão desaba quase onde está a Valeria em pé quase engolindo os dois mas desaba esse chão todo desse lado já percebi que esse grupo tem finesse você pode testar agora um teste de escalar dá para descer é do que atletics atletics eu posso ajudar como é que faz para ajudar pode ajudar ela já desceu já subiu fazer o que tipo eu ia dar guidance eu dei guidance quando ela subiu ou impaciência e os ossos só tem os ossos dessa criatura lá embaixo ou tem mais alguma coisa só tinha os ossos parece mais como se ele tivesse os ossos são bem recentes como se fosse uma criatura que estava explorando as ruínas da casa e cagando esse buraco bom eu enrogo os ossos num pano com cuidado faço uma oração encomendando a alma para a Eomedai agora que essa alma deve estar nos reinos de Farasmo que pelo menos ela tem uma boa recepção ele tinha algum item para poder identificá-lo ou não? não isso apenas é rouco em decomposição no máximo você consegue ver botas assim umas ferramentas fora isso nada bom queridos eu acho que é isso aqui nessa sala né eu também acho é o que parece bora quando vocês voltam para o salão principal esse ambiente está muito perigoso eu vou puxar eu vou puxar mais duas armas o Ebed minha espada e minha arma peraí certo tanto tanto o Kalinda quanto o Plix quanto o Magnanimus percebem que tem algo errado no salão principal vocês percebem estranhos murmúrios vindo debaixo do chão antes de vocês entrarem na sala vocês percebem que algo está prestes a uma energia oculta dos mortos parece que está prestes a romper uma assombração vai acontecer pena que o Clérigo não age primeiro os mortos estão tentando romper a barreira para o nosso mundo não vocês ainda tem uma chance de alguma pessoa treinada em religião ou por algum motivo performance pode tentar fazer uma oração um cântico para afastar os mortos ah moleque agora é comigo ele dançou os mortos a way sabe é 14 os mortos não estão impressionados com a dança outra pessoa pode tentar ao mesmo tempo outra coisa mas tipo tem que ser alguma das pessoas que percebeu ou eu posso não qualquer uma eu disse foi antes de vocês entraram na sala nesse caso é porque a assombração só age entrando na sala então dá para você fazer uma oração antes eu não tenho nada pode ser qualquer coisa mesmo assim não tem que ser treinado nesse caso é treinado conseguiram que era 22 é Mariana e Valéria fazem uma oração chamando para o Yomedai vocês sentem uma energia sagrada que aplaca os espíritos vocês veem mãos saindo do do chão e as mãos todas estão acorrentadas cacete alguém invocou a Ivana vocês ouvem murmúrios de pessoas pedindo ajuda em diversas linguagens em diversos idiomas anão muange tiã todo tipo de pessoa ajuda ajuda e aí a oração faz com que as mãos voltem para debaixo do solo desapareça eita estou muito desgostoso com a situação dessa casa eu estou anotando tudo achando interessante ainda bem que será demolida logo sim a gente passou aqui antes que perigo isso para quem fosse vir demolir não é verdade clérigos de farasma deveriam ser avisados disso aqui estou terceirizando trabalho para outra para outra partição pública bom a gente tem que procurar agora onde estão os corpos para ver se dá para fazer alguma tem a outra ala da casa para esse lado aqui então vamos pela porta vocês podem ver aqui pela luz que é uma cozinha pesando devagar para checar se o piso é seguro antes para as pessoas faça um teste de percepção então peraí eu sempre perco onde está na ficha agora na direita em cima beleza vocês todos examinam com cuidado o chão e ele parece que está seguro apesar o desabamento fez uma está escorando o chão pelo lado de baixo aí você vê uma porta que está levando a uma espécie de sala de um escritório uma sala de escrever você vê através da da luz da porta eu vou botar logo a descrição tudo que está nessa que essa sala ocupava agora a jaz no chão em uma bagunça encharcada páginas rasgadas pedaços de tecido e restos de móveis lascados as portas estão dobradas nas paredes de norte e leste mas a porta para o sul foi quebrada pelas dobradiças alguém vai procurar alguma coisa nessa sala eu vou vou entrar lá Ebert para dar uma olhada que eu continuo fazendo investigação certo Kalinda você procura nessa sala e acha um compartimento secreto de baixo ou atrás de uma estante de livros que foi derrubada contém contém uma uma pasta de anotações dos donos anteriores da sala da casa você vê uma lista de escravos e transações para que eles foram vendidos parece ser um documento que registra tudo o que você precisava saber Beleza eu pego trago aqui para perto do pessoal e falo é todos esses documentos aqui comprovam aqueles rumores que nós ouvimos não eram apenas boatos realmente os donos dessa moção eram escravagistas todas as provas parecem estar aqui eu dou um tapa assim no ombro dele excelente trabalho assim a gente vai finalmente conseguir trazer essas pessoas para a justiça de alguma forma nem que de maneira póstuma e talvez descobrir quem comprou quem comprou os escravos que eles venderam para tentar reunir famílias os donos dessa casa já morreram eu esqueci já a a a a a a e levar esse povo para a comissão da verdade vocês acham os documentos o chão começa a tremer caramba o chão começa a tremer corpos mortos começam a romper do chão zumbis começam a se movimentar pela sala qual sala que pariu não qual sala o salão principal é é 3 3 mais um para pronto pronto Ele fala que deixa, pode deixar ele aí do laptop Voltou Voltamos Os zumbis Só ele mesmo Foi o último que não vi os zumbis Aí ele Tá mais perto, tá de costas Todo mundo olhando assim, assustado Aí ele, o que foi? Tem um bando de zumbis lá atrás de mim, não é? Né? Valéria primeiro Eu podia fazer um teste de intimidation agora E aí todo mundo ia ficar com medo de mim Mas não é de mim Beleza, então A propósito, duas horas Outro ponto de heroica pra todo mundo Yeeey Dois pontos heróicos, eu acho A gente já tinha começado com um Tamo com três, então, é isso? É que alguns de nós já gastaram Durante o começo da aventura Joia Três Sim, Valéria primeiro Pera, tava adicionando meus pontos heróicos Tá, com uma ação eu vou me mover Não, pera Não posso fazer isso, posso Pra, é, com uma ação eu vou me mover pra me colocar entre Magnanimus e os zumbis Com outra ação eu vou sacar minhas armas Que eu não tava andando com elas E com a minha terceira ação eu levanto meu escudo Beleza Calinda Beleza É, como eu tava achando o ambiente perigoso Eu tava com minhas duas armas na mão A espada e a adaga Então, como minha primeira ação Eu vou marcar esse aqui como minha presa caçada Como minha segunda ação Vou me mover até ele E como minha terceira ação Vou fazer um ataque duplo Abate duplo Sei lá o nome Então, vai lá Pra adaga Pra espada Eita, o que foi isso? É, esse foi da espada longa E tem o do Da adaga Por que quando eu clico no botão ele não rola? Ele pergunta se eu quero rolar Opa É uma opção da ficha isso A penalidade de ataques múltiplos Beleza Critical hit Ai Ah não É isso aí que tá certo É porque Teve uma falha crítica e o outro foi um 20 É porque Aqui não é o Fantasia Grávida Eu não calculo automática É verdade E aí, o que que se sucedeu então? Primeiro ataque foi uma falha crítica E com a adaga foi um acerto Foi um acerto Só um acerto Ah, beleza então Então foi 6 de dano nele? 6 de dano Então beleza Acabou o meu round Só a adaga é perforante, não é? Isso Beleza É, o Enet Só um minutinho que eu tô acendendo a luz aqui Mas com a minha primeira ação Mas com a minha primeira ação eu vou andar Até o lado desse Zoom Peraí, deixa eu calcular o Dá sim Vai 5 é pra dar Beleza Com a segunda ação eu subo o escudo E com a terceira eu saco a minha arma É isso que eu faço Medreza Clicts Casaton Com a minha primeira ação Eu ando até aqui Com a minha segunda e terceira ação Por debaixo das pés Magnanimus e Valerian Eu identifico o inimigo E mando um raio de gelo na direção dele Errando criticamente Beleza Gasto os hero points, gente Gastando um ponto heróico pra atingir Não, eu podia ter gasto o meu também Esqueci isso Assistindo o jogo da paz eu descobri que Gastar hero points Vai que nem água nisso aqui Sim, é O ideal é você ter sempre um Pra que caso você morra Você volte e só perca um ponto heróico O ideal é você gastar até não poder mais Exato É acostumar com 23 Eu vou fazer o sistema do Peppa Dar os baralhinhos Mas é porque Como essa sala não é minha Eu não Não, tudo bem Você é crítico Você acerta um raio congelante Na cabeça dele Congelando uma parte do Crânio Que cai E se parte em mil pedaços Porém A criatura parece ser Extremamente Resistente E Não particularmente Fraca contra frio Então ela continua Se mexendo Mas ela perdeu 3 metros De velocidade Beleza Deixa eu botar aqui É 2 né Slow 2 Isso É na verdade Foi 3 Menos 10 feitos De movimentação Na próxima rodada É Eu boto 2 quadrados É porque Como também aqui não estão Meus tokens Eu estou Aqui Esse aqui está ótimo Tô ligado Tô ligado Olhem 9 metros São quantos quadradinhos? 9 metros São 6 quadrados Beleza 1, 2, 3, 4, 5 Eu vou Com uma ação Eu venho pra cá Eu já Provavelmente já estava Com a espada na mão Se eu estava de scout Ou não Não Bom Porque se você andava Com a espada na mão A não ser que sua atividade Seja segurar Ficar segurando a espada Aí você fica meio cansado Nossa que zoado Bom Com a outra Eu tiro a espada E com a outra Eu bato no Tipo bem É o meu machado Eu esqueci É o machado Mas eu erro Pode usar um ponto heróico Se quiser Ah Por enquanto Estou de boa Era que mudou o nome Pronto Agora sim o nome está certo Ah É que eu não botei Para vocês verem o nome É Então Para mim Eu ia falar Não fez diferença Tem Aqui Vê o nome Pronto Tchutchuco vermelho Beleza E agora é o tchutchuco vermelho Mesmo ele não precisando se mexer Ele Já está próximo ao inimigo Você vê que os zumbis se mexem Lentamente Sem velocidade Ele faz E tenta Soco Em Olim E tentar agarrá-la 13 Não E aí como segunda ação Espera aí Dá uma configurada aqui Nessa ficha Quero que ele pergunte Nada Esperou Continuou Npc não tem como perguntar Não Está tudo bem Ele Tenta Morder você Aliás A gente só pode morder Tenta Bater novamente Só que agora tem menos 5 É porque eu não estou conseguindo Bater a penalidade Seria 18 É em cima Aí ele Dá um soco em você De 9 de dano E tenta agarrar você Mas o em cima não pega O pega Em cima pega Ah Cadê o teste de atleta De 9 de dano Quanto é seu Seu atlético passiva Agarrá-la Não é fortitude ou reflexo Eu acho que é fortitude Tá Quanto é sua fortitude 7 Então é 17 Então é 17 a descer Não consegue Aí é magnanimous Eu vou Eu vou Andar pra cá Com uma ação Com a outra Eu vou Ajeitar os braços Começar A esfregar Uma mão na outra E apontar pra eles E dar arco Para criar arco elétrico Ah tá Para criar energia É Eletricidade estática Arco elétrico Não tem ataque não Ah é É Save É isso É reflexo Qual foi Esse aqui É esse que eu joguei Ah não Os dois Os dois que estão aqui Esse daqui E o de trás Esses dois É Isso Isso Para lá Flexo Não perdeu Mas não foi crítico E outro Igualzinho Então os dois tomam 8 de dano E eu fico todo feliz Que meu ataque acertou Então os zumbis Começam a se mexer Esse aqui anda E vai até magnanimus E tenta dar um ataque Tipo entra quase que o grupo inteiro na frente dele Para ele não ser acertado Mas eu não precisava Ah é Eu fiz merda Eu achei que eu precisava enxergar Você precisa enxergar Mas É Você não precisa ter tipo Linha de visão extremamente clara Sabe Ah Então O zumbi erra criticamente O ataque Esse zumbi Tenta atacar Kalinda Se é a 17 Faz dois ataques Acertamos com 9 de dano Segundo ataque Minus 5 11 Deve ter errado Esse zumbi Tenta atacar Lenet Dois ataques 9 errou E segundo ataque Com menos 5 Crítico 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 É crítico mesmo Ou tem que ser 10 a mais Eu não entendi como ficou essa regra Foi 20 Foi 20 no dado Como acerta Aí é crítico Ah tá Beleza 12 de dano Você tá com escudo Mulher Você pode Estou Você pode usar a sua reação Você pode usar a sua reação Para o escudo absorver uma parte do dano Então eu uso a reação para o escudo absorver uma parte do dano Certo O escudo toma 12 de dano Qual é a dureza do seu escudo 5 Então o escudo absorve Diminui o dano para 7 E aí o escudo toma 7 de dano Quanto é o HP do escudo? 20 Então ele toma 7 de dano e pronto Ela também tomou dano ou é só o escudo? Se eu não me engano é ela e o escudo tomam Você e o escudo tomam 7 Ih, ele tenta te agarrar 24 de Athletics Ele deve conseguir, né? Contra o quê? Contra a sua fortitude mais 10 Não Ué, fortitude mais... 24 contra 16 Ah, 24 contra 16 Consegue Tá, entendi Beleza Então vocês estão agarrados E aí a acabação dele Valéria Bem, eu vou gastar minhas 3 ações Dando rio Em área Então Como uma das partes da minha ação Eu puxo Um símbolo de madeira de Omeday Então começo a fazer preces Para que Omeday cure os ferimentos dos meus aliados E destrua a carne putrefata desses zumbis E destrua a carne putrefata desses zumbis Será? Será? E os zumbis rolam fortitude Pra ver se eles vão tomar um de dano Somente que os zumbis tem fraqueza contra a energia positiva O que fraqueza faz? Eles tomam mais dano se eles falharem? É, pra fraqueza na 5ª edição O zumbi, o Tropical, ele tem fraqueza 5 positivo Então cada dano positivo que eles tomam aumenta 5 de dano E o Chuchuco Vermelho tem fraqueza 10 contra positivo Então todo dano positivo que eles tomam aumenta em 10 Cacete o medalha Esse aqui tomou 2, então mais 5, 7 Esse aqui Cara, se ele tivesse falhado por mais 1 Tinha sido crítico Passou crítico Gasta um 20 mil Gasta Não pode gastar pra arrolar o dolinho O Chuchuco Vermelho Só perdeu E aí 2 de dano mais 10, 12 Esse aqui que ninguém ainda tinha acertado Tomou 12 e o último, eu jogo logo Passou 17, só tomou metade E aí um tomou 7, outro tomou 6 E a Inês e a Mariana curam 2 de vida Já curei, já, muito obrigada Já curei, já, obrigada 3 Fica lindo 5 5 8 Para slash 6 8 9 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 crítico. Então, beleza. Então, agora ele tá desprevenido. Ah, ahn? É, o meu segundo foi o abate duplo. Tá lá. Essa foi da espada. Saiu a rolagem? Saiu. E essa aqui é da adaga. Não foi crítico. A adaga já tá contada aí o menos 2 de segundo ataque. Não foi acerto. Beleza. Eu posso gastar um ponto heróico pra tentar rolar esse golpe da adaga novamente? Posso? Não pode? Então, eu vou gastar e vou fazer isso novamente. Bora, meu filho. Vale a pena aí. 11. Acerta mesmo? Desprevenido? Ah, ele tá desprevenido, então acerta. Eu tinha me esquecido. Então, foi 4 da espada, mais 7 da adaga. 11. Você distrai o zumbi. Aí. Ainda tem mais uma ação, então vou dar um passo pra cá. Acabou minha ação. Lennet. Eu preciso rolar pra soltar desse zumbi aqui? Eu posso bater nele, a gente estando abraçadinho. Ah, peraí rapidinho. Quando você... Quando... Kalinda atacou o zumbi com a sua espada longa, o... você... e descobriu que eles também são fracos contra ataque cortante. Aí eles tomaram ainda mais 5 de dano naquela hora. Oh, beleza, então. Ótimo. Certo. Fala de novo, Mariana. É... Eu preciso rolar alguma coisa pra me soltar ou eu posso atacar estando... Grappled. Ou coisa que eu valho. Peraí. Se você... Ó... Você... Se você não for usar uma ação de manuseio, tá tudo bem. Você pode atacar é... Com o Grappled, mas pra sair do Grappled, é... É uma... Cada ação é uma jogada de Atlético pra tentar sair. Não entendi nada. Eu tenho que sair do Grappled antes ou eu posso atacar? Você pode atacar no Grappled. Se você quiser sair, você pode tentar fazer um teste de Atlético contra ele. desde que não seja uma ação de manuseio e o seu ataque, pode atacar no Grappled. Beleza. Tá. Eu vou usar uma ação pra subir o escudo, outra ação eu vou usar pra atacar e a minha última ação eu vou tentar usar pra me soltar. Se soltar é uma ação de ataque, tá? Então você recebe penalidade nela. Exatamente. Eu... Eu recebo penalidade pra rolar pra me soltar. Só isso, é isso? A mesma penalidade de múltiplos ataques. Exatamente. 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 Foi? Você acertou. Não foi crítico. Você causou 10 de dano, mas como a criatura tem fraqueza contra lá, ataques cortantes, ele tomar mais 5 de dano e você corta a cabeça dele. Destruindo o zumbi. Isso. É. Então eu vou andar... E aí você automaticamente está solto. Que ótimo. Eu vou andar então com a minha ação no final. Eu falo, Valerian, protege o pequenininho ali atrás. E vou flanquear. Eu acho que ela devia estar presa pelo rigor morte do corpo, mas... Ela vai arrastando o corpo dos zumbis de outra hora. Eu vou arrastando o corpo dos zumbis. Ele não está mais fazendo resistência. Essa cavala tem 18 de força. Provavelmente vai ter fulgurando nela só. imagina que outro me bate, me segura, eu vou arrastando 15 corpos de zumbi. Conga! Santa pé humana de zumbis. São essas as minhas ações. Muito obrigada. Cara, como está todo mundo em cima do chuchuco vermelho, eu vou dar uma ajuda aqui para o Kalinder para caso o zumbi dele resolva tentar atacar ele. É... Ah, só um minutinho que eu estou com um negócio aqui, está zoando. Basicamente, eu estou lubrificando o Kalinder para o zumbi não conseguir pegar ele, tá? não é horário, Peppa, não é horário. Sai uma fada... que o seu corpo está lubrificado. Beleza. Sai uma fada feita de gordura, gruda nele, explode em gordura e ele está todo engordurado. Meu Deus. Flex, que nojo! Ué, tira a camisa se está com aquele peitoral todo cheio de óleo, assim. Tá sensual. Caramba, meu Deus. E foi todas as suas ações? Oi, eu não vou andar. Beleza. Olinho. Eu vou atacar o tutuco vermelho com um negócio aqui que eu vou achar. Cadê? Agora ele está... É... Que agora o flanqueamento que causa a criatura ficar desprevenida. Que é o flatfooted em inglês, né? É. Eu vou fazer o power attack. Acho que se eu acertar é mais um de dano do dado, né? Mais um dado. O flatfooted ele tem menos dois circunstâncias no AC e você pode ter alguns efeitos especiais com o ataque furtivo. Eu acertei, né? Acho que você acertou aí com gosto. Você acertou um crítico... E tem mais um dado de dano. É doido. Esmigalhou o bicho. Tem mais... É mais dois dados então por causa do crítico, né? Isso aí. Você pode escolher ficar logo com esse 32, né? Já matei. Você já jogou. Só que aí você ainda tem o mais 10 porque ele tem fraqueza contra a coisa e você tomou... Deu 42 de dano mesmo. Não sei se o senhor é de um doido. Cacete, mulher! Foi crítico. Esse crítico foi mais crítico do que o do meu anão? É que foi full o dado no crítico. É, é verdade. Agora era o Chuchuco vermelho. Eu vou terminar a minha ação andando só porque isso aí são duas ações e a minha... Aí eu termino aqui do lado do... Beleza. E aí, magnânimos. Eu vou... dar um passo pra trás. Eu vou dar um passo pra trás aqui porque... Aí eu volto todo feliz porque é a minha primeira batalha fora da escola de estudando e eu acertei o meu primeiro ataque na vida sem ser num boneco de teste. e tem algum... alguma... Tá cheio de entulho, não? Exatamente. Cheio de entulho. Telekinesis! Eu vou usar... É, é... Projeto telecinético. Nesse daí que tá... Esse daqui de trás aqui... Ele já levou dano ou não? Já do... Do... Ataque de Valerian aqui soltou energia positiva em todo mundo. Ixi, eu não tinha visto ele aí. Fui por errado. Vou atacar ele, então. Jogar nele o projétil. Beleza. 19? Acertou. Vou dar um... É... Aí tem que ver o que a pedra daria. Se é piercing, slashing ou... Eu deixo você escolher porque tem entulho suficiente pra você olhar... Você pode ter pegar uma pedra afiada e cortou. E aí causou... Vou fazer isso então, slashing. E você causa dano suficiente pra cortar a cabeça do zumbi. Ih, meu segundo ataque! E aí só falta... Ah, já fez duas ações. Aí só falta o último zumbi que cercado olha pra Olin e pra Kalinda e ataca. Eu podia ter que ir pra trás dele também. Nossa, tá muito lento. E aí, pessoal, mestrinho? Ele ataca a Kalinda ou ataca a Olin? 50%. Alto ou baixo? Esse bot não deve estar funcionando. Primeiro que responder tá bom. Vamos ver se estão prestando atenção mesmo. Ah, cara, depois de zantar as vezes que a stream caiu eu fiquei até triste. Ninguém. Pronto, Peppa respondeu. Então, eu tirei aqui um pau ímpar e foi em Olin. Aí ele tenta dar um soco em Olin. Logo em seguida, outro soco em Olin com penalidade. 17, o primeiro ataque. Não. E o segundo ataque? Está saindo com menos 5? Está chegando? Está chegando? Está chegando? Está chegando? Pegou o ônibus errado, atrasou. Teve que chamar um táxi. O táxi não quis. Agora está tentando um Uber. O Uber cancelou. O Uber falou aqui, nessa região, não pego não. Está ficando aí. Demorou tanto que eu já considero que errou. E aí, ao invés do Valerian. Ok, eu vou andar até a criatura. vou atacar com a minha segunda ação. É, tecnicamente, vocês estão funkeando com os dois, né? Mas não, você é crítico. É versátil, slash, né? Você corta o último zumbi no meio, separando sua podridão por dois lados. Honestamente, eu não estava esperando acertar isso, não. Isso é batalha de nível 1, olha só. Peppa, acho que estão falando mal de você. Eu? Nunca. Então, todos os mortos-vivos são derrotados. eu venho até aqui e parabenizo a Olim e Kalinder e depois parabenizo o Magnanimus e o Prix. Valéria não precisa porque ele já está acostumado. Muito boa atuação de vocês, vocês foram sensacionais. Olim, olha, eu faço aquela... sabe aquele meme do Pátia da Nova Andor do Imperador quando ele faz aquele ok assim do tipo nossa, obra-prima, né? Tipo isso. Um golpe de sorte. eu só estou preocupado com as pessoas que estão machucadas, eu peço... Vocês não querem parar um pouquinho, não? Um pouco cuidar dos ferimentos de vocês? Pode ser. Enquanto o Valéria faz isso, eu vou juntar os restos dos corpos e vou fazer uma oração para cada um para que a energia negativa seja realmente dissipada e as almas deles possam encontrar o plano de farasma e... Eu estou com o sorriso de orelha a orelha por ter funcionado uma gel no mundo afora, sabe? Primeira vez aventurando e as coisas estão funcionando, o que é pra funcionar, sabe? A vida é boa, os dados são bons. Enquanto eu começo a tratar o primeiro infeliz, quem vai ser meu primeiro voluntário? Eu lembro a Leneth de que um, ela está machucada, dois, dá uma olhada nos corpos para ver se tem alguma coisa que identifique eles. Eu vou fazer isso. todos os corpos têm restos de algemas nos seus braços revelando que todos eles eram ex-escravos que, cujo ódio e o sentimento negativo de suas vidas devem ter feito com que eles retornassem após a morte, animando seus corpos. E aí eu vou tentar fazer, tratar os ferimentos da Olin, depois do Kalinder e por último a Leneth. Gente, só uma pergunta, aqui a arma de duas mãos também dá uma vez e meio o dano de força? Na verdade, a arma de duas mãos tem um... Algumas armas você tem um dado de dano diferente quando é de duas mãos. Ah, beleza, que eu estou usando duas mãos, o que é em dúvida? Não sei se o Danilo também viu quando colocou a arma, se tinha alguma coisa diferente. Você se lembra disso, Petro? Agora fica na dúvida. Não lembro também não. Espera aí. Espera aí. O que é em dúvida? Ainda não, o Zeran, ele dá as mãos... É, Bertro, você que está jogando com o Pastor no outro... na outra aventura, o Healer's Tool, ele dá mais um ou é o Expanded que dá mais um? É o Experiente que dá mais um. Você precisa do kit normal para curar... É caro. Se precisar de ajuda, eu tenho medicina também. Mas você tem um kit? Eu tenho um kit? O quê? Tá, critei a primeira pessoa. Eu? Estou aqui do teu lado. Se jogou na frente, me cura! É meu! Aí você cura 4x8 em vez de... Cura a minha vida todinha. Cacete. Cura tudo isso, então. O próximo é o Kalinder. Agora eu vi qual foi o problema aqui da minha movimentação. A coluna me travou. Eu ia para trás do bicho, a coluna me travou, eu fiquei retardada. A Jamile... Estou na coluna. É, então. Eu... Travou ali, eu fiquei. Foi mal aí. Jamile está falando que os traços de arma bastardo empenhado com duas vira D10. Não, D12. Ah, então tá. Meu já está D12. Valeu, Jamile. Wagner, cura 8. Curei. É que o machado em si já é 12, né? E Lenef cura 8. Passei 30 minutos curando as pessoas. E com isso, como eu estava cuidando das pessoas também, eu uso para... Eu posso reganhar um dos meus negócios de... O de... Do Healing Fonte? Não posso? Que eu reganho ele como se fosse foco, não é? É. Você passa 10 minutos fazendo orações e recupera um ponto de foco. Mas eu fiquei com a impressão de que eu não preciso passar... Tipo, eu posso passar 10 minutos fazendo alguma coisa similar. É. É, isso. Que no caso, eu estou tratando os ferimentos das outras pessoas. Geralmente, quando as pessoas param para se curar, todo mundo já bota o ponto de foco na automática. É só não parar. É. Parou... 10 minutos, já todo mundo já faz um descanso live aí. Mariana, você cura também como paladina? Leão hand. É porque na segunda edição a cura realmente... A cura mágica é uma pessoa mais solta no meio do combate. porque para curar com medicina no meio do combate tem que ter um talento chamado médico de combate. Que eu também tenho. No primeiro nível? Ah, é por causa do... Porque eu tenho... Não, não é por causa de ser humano, é por causa do meu background, que é médico de batalha. Filho de médico. Ah, é verdade. É. Mesmo assim, tipo assim, médico de... Você só pode curar uma pessoa no meio do combate uma vez por dia. Então, é... Quando você está na duja um grande, esse médico de combate mesmo é a coisa para mais que a emergência. Porque não é toda hora que pode ficar fazendo. E guidance também é uma vez por hora. Aí... Não é todo teste que dá para ficar fazendo galha o tempo todo. Quem dá bônus o tempo todo é bardo. Bardo fica dando bônus para todo mundo o tempo todo. Ainda bem que eu sou barda na outra aventura. Bardo é feliz. Beleza. Vocês descansam e vocês sentem que a presença maligna diminui bastante depois da morte do zumbiço. Diminuiu o tanto que eu não estou nem mais ouvindo a música. Pois é. A música tenebrosa. E aí vocês conseguem descansar no local até o dia seguinte tranquilamente. Sem precisar explorar o resto das coisas? É só isso? Ah, por mim já estamos aqui. Se for mais rápido às vezes um vai na frente rapidinho. Vamos embora. Eu estou perguntando mas é para o Ebert mesmo. Tipo, se não tiver se não tem mais nada. Só tem uma lá. Só tem uma sala. Vocês vão até lá. Essa aqui. Vamos todo mundo em casa. Como é que anda com essa porra dessa setinha que todo mundo anda? Só eu não sei andar. Você segura o seu token e aí cada quadrado que você vai pisando você aperta com o botão direito do mouse. Você pode começar clicando no botão direito no primeiro quadrado. É. Ou se você andar na linha reta. eu prefiro fazer quadra quadrada porque às vezes eu posso ter pisado em uma armadilha e aí o mestre quer saber exatamente onde é que eu pisei. Ah, mas se fizer as linhas retinhas direito dá para saber também. O mestre quando clica no seu quadrado ele tem um botão que ele pode olhar qual foi o seu último movimento. Aí se você fizer assim aí ele consegue ver. Já disse isso eu não sabia não. É, agora me pergunte qual é o botão e eu vou dizer não sei. Eu sei que pode. Não, eu esqueci. Deixa eu ver. Não é contra, não é shift, não é alt, não é tab. É algum botão. Um dia a gente vai. Vocês vão até a última sala e você percebe que a era cobriu a moldura da janela vazia deixando a sala totalmente sombria. Uma prateleira baixa de madeira deformada e rachada fica encostada na parede de sul. Uma mesa foi derrubada e esmagada por parte da sala. Deixa eu só o desco aqui. E aqui entrou na sala? Aponta de novo o que é. E a Lennett? Eu só tô aqui na porta olhando eles. A tocha tirou crítico na percepção. Muito bom. A tocha é uma coisa assim muito... Porque eu fui clicar no Kalinda e o Kalinda tá debaixo da tocha e aí eu cliquei na tocha. Eu acho que ele tirou crítico. Aí eu vou considerar o crítico do Kalinda na forma de tocha e ele foi o único que notou estranho sussurro na sala que começam a... a... a se espalhar e você percebe que existe uma assombração nessa sala. Que bom. Que bom. Como é a amasombração de... tá os três na sala. Só os três podem reagir. Não tem mais tempo. Ela é imediata. Ou seja, Kalinda, Lanesh e eu sou o terceiro. E você? O que que eu posso fazer em relação a isso? É... Oração, é a mesma coisa. Reza! Chama o Magnanes pra dançar aí. Você pode fazer ou perform ou religion. Pois é, não tem nenhum dos dois. Eu vou ficar meio à ponte sem saber o que fazer. Avisa, avisa os outros. Vou dar uma de doido. Vocês estão ouvindo isso? Na mesma hora, Valéria começa a rezar e aí é... impede a assombração de se manifestar. e você é... ver rapidamente um... pessoas sendo açoitadas enquanto acorrentadas e forçadas a entrar no buraco do chão. E elas pedindo não, por favor, não! E aí a oração se desfaz e o medo que vocês sentiram por alguns segundos é aplacado pela fé de Omedai que Valéria demonstra. Gostaria de dizer que eu aprendi tudo isso com o meu pai. Ele me conta uma história de quando ele estava em Sandpoint de uma mansão assombrada, a mansão dos Fox Glove. Então, ele disse que foi um dos piores lugares por onde ele já passou na vida. Aterrorizante. Nunca teve um lugar tão assombrado. o que foi, Herbert? Espero até jogar estrangeir. Então, beleza. Vocês concluem a mansão, vocês revistam tudo e não encontram mais nada. Já tem o que você tiver que fazer, só resta passar a noite. Vocês não vão nem fazer os testes sobre a vivência porque agora na segunda edição não adianta só dormir, você tem que, se você estiver na cidade, você tem que fazer um society, se você estiver no campo, tem que fazer sobre a vivência para poder fazer um descanso adequado, mas se você passa a noite aí, está tudo descansado no dia seguinte. Bem, agora que eu sei disso, eu não vou achar mais que society é uma habilidade inútil para os meus personagens. Lembrem também que tem que recuperar o escudo da... com todo o craft que a gente não tem? Foi danificado, está com 10 de dano. Ou 7 de dano. Ninguém tem craft nesse grupo. Não precisa ser treinado. Lembramos que o Magnanimus tem, pelo menos, inteligência. Desculpa, é que essa distância não parece. É preciso ter ferramentas. É preciso ter ferramentas. entre aventuras, entre aventuras... Entre aventuras o quê? Vocês podem voltar lá na sede de Associação, vocês estão em Absalão, passam lá, um ferreiro conserta escudo de boa. Aí na próxima missão vocês já estão consertados. Quando a missão é Absalão e vocês têm tempo, cada coisa que vocês fazem, voltam para a sede e consertam todos os votos. E aí vocês concluíram uma das quatro missões. Vamos fazer uma pausazinha de 10 minutos? Vamos fazer uma pausa de 10 minutos, gente? Então, beleza. Então, você passou a missão? Bora! a missão? Não era do ritual? A maga louca? É, ou era do ritual ou era o do desbravador petrificado. Eu acho que a Lene fez um argumento pelo ritual. É, eu... 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 concordo. Pois é, pois é. Só porque você quer ver o tamanho da merda. O cara... o cara petrificado não vai continuar petrificado amanhã? É... Vocês sabem que uma pessoa petrificada ainda tem... ela ainda vê o que está acontecendo com ela, tá? Ela não entra em estase. Eu achei que entrava porque, teoricamente, não é para você ter memória do período que você passou a petrificar. posso estar errando o sistema. Você está errando o sistema? Da segunda edição eu ainda não li, então não sei. Petrificado. Você foi transformado em pedra. Você não pode agir nem sentir qualquer coisa. Você se torna um objeto de volume igual ao dobro do volume normal, tipicamente 12 para uma criatura média petrificada ou 6 para uma criatura pequena petrificada. ser a 9, a 8 é a mesma quantidade de pontos de vida atuais que tinha quando estava vivo. Você não possui um limiar de quebra. Quando for transformado de volta em carne, você possui a mesma quantidade de pontos de vida que tinha quando eles fizeram uma estátua. Se a estátua for destruída, você morre imediatamente. Enquanto que o herbe petrificado, sua mente e corpo estão em estase. Portanto, você não envelhece ou percebe a passagem do tempo. Falei. É meio tipo aquele filme do Stallone que ele vai parar no futuro que a pessoa fica congelada lá. O Demolidor. É que tem algum sistema, alguma, como é que é o nome? Alguma ambientação que quando você fica petrificado, você ainda tem, você ainda vê e escuta tudo que está acontecendo à sua volta. Você só não pode mais se mexer isso e se vira pedra. É lá, Fly, Dragon Quest, quando ele vira pedra, que o mestre Avanda petrifica ele para salvar ele do rei do mal e ele continua vendo. Continua aí, a missão que a gente vai agora? A missão do Erwin do Klein. A gente vai no Colégio dos Mistérios. Beleza. Vocês vão até o Colégio dos Mistérios e perguntam por lá para tentar saber mais coisas sobre a tal estudante. Então, vamos aos testes de juntar informação. Puta que pariu, é estudante ainda fazendo isso? ser. Tinha que ser. Puta. Tem que jogar? Desculpa, eu estava respondendo a pessoa no chat. Aliás, alguém pode explicar? Eu não sei se eu respondi direito lá para o Ormlight. O que o Ranger faz no caso? O patrulheiro. O patrulheiro vai fazer. O patrulheiro é especialista em caçar um alvo. Então, ele pode ser um bom arqueiro ou um bom lutador de duas armas, mas a habilidade dele é que ele coloca uma marca no alvo e aí ele não precisa estar vendo o alvo. Ele pode ter só rastreado o alvo e ele vai ganhar uma série de bônus em todas as situações de combate ou até teste de esquiva. E conforme ele vai subindo de nível ele vai tendo mais habilidade de colocar mais alvos ou compartilhando os bônus com a rasta do grupo. E no livro básico ele não tem magia, mas ele vai voltar a ter magia no livro que está para sair. É, tem um tipo que é a Mestre da Arapuca que é tipo o alquimista mas ele faz armadilhas que ele usa no meio do combate. Tem o arqueiro e tem o lutador de duas armas. O arco solta magia no livro do avançamento. O Mestre da Arapuca é mineiro e prende passarinhos. Ai, meu Deus. Bom, respondido, posso chegar à diplomacia não treinado? Pode. Pode. Esse é um teste para ser secreto mas como eu não gosto de como fazer os testes secretos aqui sem uma macro para isso aí vai jogar a bode. Certo. Mas ninguém perdeu o crítico não. Agora só passou o Plix o Alenet só aplique o Alenet. Vocês descobrem que a estudante se chama Tavar Ramavise e ela está realizando os rituais no Museu Blacros um famoso museu que existe próximo ao Colégio dos Mistérios e você fica sabendo que ela está trabalhando nesse ritual por vários dias depois depois do expediente no museu com alguns assistentes que estão ajudando ela nesse ritual. Agora os colegas as pessoas que vocês perguntam contam que estão preocupados porque acham que ela está cometendo alguns erros na realização do ritual. Só comentando erros ou o pessoal está achando que ela está sendo inconsequente? Não ela está cometendo erros no sentido ela tem uma falha de personalidade que está causando erros no ritual. Essa falha de personalidade aleatória. Espera aí que eu estou jogando. Essa eu não tinha jogado anteriormente. burrice é falha de personalidade? Também. Espera aí que em vez de ir para a página foi apertando para o lado. Burrice é falha crítica de personalidade. Achei. os estudantes ficam sabendo que os estudantes contam que Tavar é natural de Nidal a terra das sombras e ela quer porque quer provar que a terra natal dela pode ser usada de maneira positiva. Então ela é... Eu acho que você foi cortado. O que da terra natal dela pode ser usado de positivo? Não. Ela quer provar que... porque na Nidal é a terra dedicada a Zucuton. Então é uma terra envolvida com muita energia do plano das sombras. E ela quer usar a... quer provar que a magia da terra natal pode ser usada de maneira positiva. Então ela está incluindo um pouco de oma das sombras nas unas dos rituais. Isso pode dar... pode dar merda. Aí como vocês já descobriram uma falha você vai você vai ter bônus em descobrir os erros do ritual mais tarde. Olha o spoiler. Então vocês se dirigem até o famoso Museu Blacros e é um grande museu na... próximo ao Colégio dos Mistérios no Distrito das Pétalas e ele é cercado por um enorme muro que tem um portão de entrada e várias janelas e levam as exposições lá dentro. O que vocês fazem? Porque não... no mapa que tem aqui vocês já estão lá dentro. Vamos entrar nesse buraco, né? Procurar a pessoa lá dentro. Beleza, vocês batem na porta e são atendidos por um... um homem da manutenção chamado Chavron. Quem são vocês? Olá, pessoa. O museu está fechado nesse horário. Ele está com um esfregão na mão. Ouvimos dizer que... Ebert, você podia escrever o nome da pessoa no chat? Porque eu não gravei. Tavar. P-A-V-V-A-R. Ouvimos dizer que Tavar estaria por aqui. Precisamos conversar com ela. Somos membros da sociedade desbravadora. Da sociedade? Da sociedade? A sociedade sempre ajuda o museu. Pode entrar, ela está no terceiro piso. Aí ele guia vocês até as escadas e vocês já estão no topo das escadas. Enquanto ele guia a gente, eu vou perguntando para ele se ele sabe o que ela está fazendo aqui, se ele tem alguma opinião sobre o assunto. Eu não entendo nada desses negócios de magia. Ela está lá no segundo piso ou no terceiro piso. É só atravessar o salão do segundo andar do museu e subir as escadas na próxima exposição dos animais pré-históricos. Agora, cuidado. Desde que ela começou a usar os rituais, tem algumas coisas estranhas acontecendo aqui no museu. Vai virar uma noite no museu que eu estou sentindo? É porque toda temporada tem uma noite no museu que já rolou. a brincadeira é que toda temporada tem uma aventura que alguma coisa vai acontecer nesse museu. Já a exposição já viraram todos os as pessoas no museu já viraram minacos. Você está sendo um pouco coitado demais, Herbert. Caiu um disco voador aí. já teve tudo. Sempre nesse museu? É, sempre nesse museu. Por que as pessoas continuam trabalhando aqui? É porque esse cara aqui que é o... Gente, como é que é o nome? Janitor? Esse tio aqui deve ser no mínimo em 1.015, de tanta coisa que ele viu já, então meio que se dane assim pra ele. É, até essa feira. É, até essa feira. tem muitos lavadores que ele vem aqui ajudando. vocês sobem as escadas e vocês veem à esquerda de vocês a ala de escritórios, à frente aqui a ala de escritórios. Melhor botar certo. E aqui, vocês andando mais pra frente, vocês veem. Então, tem algo lá do mapa do Museu Blackness para os alunos da sociedade porque sempre tem, vocês estão indo aí, então, eu acho que vocês já são ensinados mais ou menos o que são as coisas aqui dentro do museu. E aqui tem uma sala de audiência, de aula, como se fosse uma sala de exposição, alguma coisa assim. Clique-se quando você anda à frente. Esse espaço de apresentação longo e estreito tem capacidade para cerca de trinta convidados, todos de frente para um palco, baixo no extremo sul da sala. À primeira vista, a sala parece vazia, mas um momento depois, parece que as sombras de uma plateia ainda preenchem os assentos macios. O calafrio percorre a sala e uma voz sussurra ecoando do pódio. Em vez de envolver um estudo responsável e controlado do livro de códigos e Argo Gio decidiu imprevenentemente simplesmente executar os sinais e os estados dele. Então, a voz se apaga em silêncio e a sala está novamente vazia. Eu puxo o Valerian pela parte de baixo da armadura dele, que imagino que eu vou alcançar. Hum, Valerian, veja, veja, tem mais criaturas estranhas que estão aqui, mas não estão aqui. Mas, hein? Eu vejo alguma coisa, Ebert. Quando você chega lá está tudo vazio, não tem nada. Olha, pequeno, não que eu esteja duvidando de você, mas não parecem ser assombrações que nem na outra casa. Exato, mas elas estão aqui, apesar de não estarem aqui. vou acreditar que isso deva ser algum princípio de fé ou alguma coisa arcana que eu não conheço. Ou alguma coisa de ocultismo chamado Schrodinger. Pois é. Aí como você continua andando, você entra na sala? Eu entrei só para dar um detect magic. Você não sente magia nenhuma, mas de repente você vê um eco de uma voz. Seis sinais de luz vermelha para iniciar o ataque ao granário é silo de comida e aulas de silêncio para interromper o órgão da catedral no dia da performance do dia do geramento. E aí a voz silenciada. Que interessante. Isso é uma referência, essa é uma das referências à primeira aventura da society, a maré do silêncio. Isso é para os jogadores conhecerem os eventos que aconteceram na primeira aventura. Eu falo para a Len que agora está do meu lado. Viu só? Viu só? Eles estavam aqui, mas não estão aqui. muito perspicaz. Se examina, não sente magia nenhuma e nem sente algo profano nem algo relacionado a sensações. Ok. Acho que eu estava pensando em ir direto até onde o ritual está sendo estudado. Eu acho que eu vou examinar as outras salas aqui se as outras pessoas quiserem ir na frente. Eu acho melhor a gente não se separar. Tanto assim. É melhor a escada lá embaixo do outro lado do... A escada é ali pelo tiranossauro que vai... que vai provavelmente ficar animado daqui a pouco. Enquanto o pessoal explora aqui por perto eu vou montar a guarda aqui nesse ponto. é Bert eu vou olhar os escritórios. Isso aqui em cima no norte são os escritórios que você mencionou, né? E o que é os cubículos ali na esquerda? É privada? É... Não. É uma... São... Sabe aquela sala de estudo que tem na universidade que tem uma individual para cada um? É privada. Eu também estou dando uma olhada por aqui para ver se tem alguma coisa. Liga o DetectMed e procura também. Wagner voltou de novo? Eu não vi nem que ele tinha saído. Pois é. Furtivo. Não passou no Perception. Critiquei. Quando Plictis avança, ele vê uma outra exposição. Parece ser uma exposição de livros de feitiços. Ei, magnânimos! As páginas do livro de feitiços no centro da sala, cuidadosamente amaldoradas, ficam penduradas na parede da sala, enquanto relíquias antigas estão em pequenas vitrines no centro da sala. No canto oposto, as sombras ficam mais espessas do que no resto da sala. Parece uma mulher orque turbulenta, fica ali cercada de figuras vagas, enquanto recebe recém-chegadas. Sua voz é fina e aguda, mas extremamente familiar. Parabéns! Deixe-me turbinar um pouco desse poncho para vocês. Para comemorar, ela é clara. Então, desaparece. Olha só, a Cas... Como é que é o nome dela mesmo? Caslizro Benar. Caslizro? É, é. Olha só, a Caslizro está aqui e não está também. Impossível ela estar aqui. Mas ela está e também não está. Eu vi aquilo também antes? Viu? Que feitiçaria é essa? É quase como se vocês tivessem visto a memória de vocês novamente. Complexo isso, hein? Mais um lugar assombrado. Não, dessa vez acho que não são assombrações, não. Eu vou entrar na sala e dar uma olhada nos livros. Pois vá rápido, eu quero ver o que os dinossauros têm a dizer sobre tudo isso. Você entra na sala e os livros você rapidamente percebe que são cópias apenas para exposição. São reproduções que não têm nenhum conhecimento de verdade. Eu reviro os olhos. Ah, isso aqui não serve para nada. Viro as costas. Como seria um livro de magia de várias culturas? Assim, é algo assim. Mas não são um livro de magia de verdade. Aham. Eu viro para o Flix. Eu falo Ah, vamos ver o que os dinossauros têm para falar. sim, vamos. Não tem nada, Ebert. Não tem nada aí. Tem uma exposição de capacetes usados no século 35. Só lembrando que vocês estão no quadragésimo século. planos já se faz muito tempo. Quando vocês chegam nessa sala, uma gigantesca besta repetiriana está em exibição no centro dessa galeria, ferozmente olhando maliciosamente para coleções de animais e monstros empalhados. Sombras flutuam entre as exibições, formas sinuosas e arrastadas que lembram os visitantes do museu. Então, um grito distante ecoa nas paredes enquanto a sombra de um urso-coruja empalhado empurra para um dos visitantes das sombras com suas garras. A sombra do seranofauro no centro da sala se afasta de sua fonte e se encaixa na imagem enavoada de outro consumidor jogando a cabeça para trás e parece engolir sua refeição quase inteira. As outras sombras rojanam e sibilo brigando entre si enquanto as sombras dos visitantes entram em pânico e incorrem em direção à saída. Que doideira. Parece que isso... Será que isso já aconteceu aqui? e a gente está vendo esse tipo de flashback? Ou isso está para acontecer? Realmente não é a minha especialidade, gente. Eu aponto mais para o para a Plex ou para o ou para o Mag. Dá para fazer algum teste? Alguma coisa? De arcano? Ou ou sei lá? a enorme sombra que o dinossauro avança em direção a vocês. Iniciativa. Ah. Dá para fazer uma iniciativa. Está tocando música? Não. Eita, gastei meu ouvinte. Não. Olha, Marina, você vai agir antes do dinossauro, então não sei o quanto eu até gastei. Vou ver quando a gasta iniciativa vai ficar na frente dos dados. Prítico! Bota a música! Bota a música! Yay! Está sem música? Aqui está sem música. Está sem, está sem. Eu não meia como eu estava abaixo aqui. Tem música? Espera, música? Ah, tá. Tá, tá. Daqui eu consigo atacar ele, Ebert, porque ele é grande. Ah. Eu vou tirar minha espada e vou dar o power attack. 15 acerta? 15 acerta. Você dá um golpe criticando e sua espada passa através dele. As garras dele também passam através de você. Ô, gente, não deu muito certo isso não, hein? Os dinossauros e criaturas passam através de vocês tentando atacar ferozmente, mas nenhum consegue encostar em vocês, pois são apenas as sombras. Então, todas desaparecem. Hum, que beleza. Gastei meu vídeo! Agora você gasta o teu vídeo. Eu vou tentar dar uma olhada na exposição, ver se eu acho alguma runa de alguma coisa, falando alguma coisa a respeito. vocês veem que aqui tem uma escada subindo, que ela é na entrada que leva ao terceiro andar e você vê barulhos e pessoas gritando do andar de cima. Vocês ouviram o Danilo? Você faz o que, Danilo? Não, eu ia ver se tem alguma runa, alguma coisa nessa exposição para ver se tem alguma coisa prendendo esses animais ou fazendo alguma coisa arcana, sei lá. Acho que é inaptidão da nossa amiga que está fazendo tudo isso, viu? Os animais são todos empalhados. Eu queria ver se era alguma coisa fora dela, fora desse negócio. A gente ouviu gritaria lá em cima? Eu vou subir correndo. Se houver pessoas em perigo, eu estou subindo correndo. Você pode subir e já passar direto para cá. Também vou subir logo atrás dela. Estou indo também. Então, quando você chega no topo da escada, peraí que não entre muito na sala. a sala está está meio cortada aqui para mim. A sala está meio cortada aqui para mim. um zumbido. Um zumbido de vozes pelo espaço, pelo espaço junto com o perfume metálico. obviamente, obviamente um ritual está andamento aqui, mas não parece que esteja funcionando como planejado. Uma energia sombria surge de uma brecha no centro da sala e formas indistintas voam e correm pelas paredes. você vê que a mulher obviamente está a var está conduzindo o ritual e ela parece que está perdendo o controle. As sombras estão atacando ela e ela e seus assistentes parece que estão tentando impedir que algo entre nesse mundo da brecha sombria. Eu sarcasticamente digo que acho que chegamos tarde demais. Oi? Eu sarcasticamente digo que acho que chegamos tarde demais. E aí? Você vê que das runas criaturas os acólitos estão tentando segurar o ritual mas não estão conseguindo. Elas estão sendo atacadas por pequenas criaturas feitas de sombra wisps sombrios enquanto o ritual canalizam a energia negativa na sala. Eles todos estão concentrados demais para para dizer alguma coisa entoando palavras ocultas e e antigas. vai ser round de iniciativa todo mundo jogando percepção puxa o bagulho de iniciativa aí 20 mas não foi eu foi o meu logo dessa vez que eu não queria agir primeiro cadê o o initiative eu não botei não tomado é porque essa porcaria aqui é um pedaço que está num lugar é um pedaço no outro que está no outro Acho que já. Acho que o Herbert está procurando os pedaços do encontro. Só um minutinho. . 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 tentando manter uma das falhas sob controle mas eles não estão conseguindo vocês podem você vê que tem criaturas aparecendo ao raio da sala só tem um desses wisps mas vocês percebem que muito eminentemente o ritual vai sair totalmente do controle e a brecha no centro da sala vai se expandir deixa eu criar uma iniciativa para o ritual se incompetência matasse está tudo descontrolado o ritual age por último no ritual da rodada ainda bem tá linda o wisps não precisa de iniciativa? oi? o wisps não precisa de iniciativa? não ele age junto do ritual é Bert eu estou vendo cada um desses três caras aqui estão tentando controlar uma falha e a mulher no centro também não é isso? exatamente eu quero fazer uma análise desse ritual aí para ver se eu consigo ajudar eles de alguma forma a fechar esse negócio ou ajudar eles não sei de alguma forma você presume que cada falha do ritual pode ser fechada com cutismo mas como vocês já descobriram anteriormente a fraqueza o erro que ela está cometendo vocês notam que se vocês pagarem as runas escritas na linguagem das sombras vocês conseguem corretamente consertar o ritual só que aí se você identificar essas runas isso é de sociedade ou religião bom então tem uma ação especial nesse combate que que é tentar estabilizar as runas aí você pode usar uma ação para fazer um teste esse teste não tem penalidade você pode tentar uma vez por cada ação vou fazer isso então eu preciso me movimentar para perto dessas runas ou de onde eu estou a sociedade de frente é uma uma falha então eu vou vir para essa falha aqui e vou tentar estabilizar essa essa falha sociedade ou religião né é é então lá vai você não conseguiu estabilizar que porcaria não posso tentar novamente não pode tentar é uma ação você gasta uma ação inteira tentando estabilizar então então é a minha última ação porque uma eu movi a outra eu tenho que estabilizar e novamente beleza acabou meu round beleza você consegue apagar a escrita na linguagem das sombras na verdade você tem mais dois nesse teste né e aí você estabiliza essa falha beleza esse mais dois é porque a gente descobriu a falha dela não é isso exatamente naquela hora tá beleza então passei magnânimos estrelinhos eu vou Danilo você nunca consegue ter um nome decente né não é a vida né eu vou correr pra de cá eu alcanço isso é presumo que você tem um de cinco quadrados ou uma ação você alcança ah então tá eu vou tentar fazer a mesma coisa controlar essa aqui é sociedade ou religião ou ocultismo mas ocultismo você acha que é mais difícil beleza 21 sociedade você apaga você apaga qual que você escolheu esse aqui do canto isso você apaga as unas e corrige essa falha eu vou usar a última ação pra fazer na de cima 18 com mais dois beleza você corrige mais uma falha eu respiro dou um suspiro beleza eu te pergunto não pode usar saber pra isso né só se você tiver um saber específico de nidal o meu era academia pode rolar destreinado ou tem que ser treinado é não tem que ser treinado então eu tô cancelando meu movimento então eu também não podia eu achei que podia destreinar eu sou treinado antes que vocês votem com você de volta peraí então cancela o a cancela a sua situação toda essa aí você tem que ser treinado não sei porque eu achei que podia ser igual dos outros não porque os outros eram recordar conhecimento aí você tá fazendo uma ação no mas você imagina outra coisa que derrotando o isp próximo a uma falha você também destrói a falha eu ia eu ia falar isso para atacar o isp porque se ele está incomodando a galera é então bom eu vou fazer isso vou usar o projétil telecinético nele tem algum quadrinho alguma coisa de foto perto de mim algum candelabro tem cadeiras e vasos e candelabros pode conseguir também os três quiser beleza 21 joguei um candelabro mesmo beleza você acerta ele não parece que tem nenhuma fraqueza em relação ao seu dano ele somente toma dano só para avisar eu acho que a diagonal desse mapa está errada a diagonal não mudou da primeira para a segunda edição né é está a diagonal da IB aqui vixi o cara fez na pressa toma o B de novo tá certo bom beleza com uma ação acho que eu não consigo fazer mais nada deixa eu ver aqui rapidinho a voz do anilo foi tá no fundo do poço melhorou melhorou beleza não mas acho que eu não consigo fazer mais nada com uma ação tá é clique pode ser mover com duas ações eu vou dar raio de gelo no 3 eu não sei se pega não pega o 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 exatamente só que o raio abaixa no último momento e aí ele é surpreendido pelo raio que virou acertado ele também parece não tem fraqueza ou resistência ao seu ataque e eu aqui eu começo a falar pro cara você tá fazendo tudo errado apaga melhor isso não dá eu não sei o que está acontecendo ali eu vou primeiro pra falar pras pessoas o que elas tem que fazer é uma ação pra esse povo retardado tipo que eles tem que apagar a runa a runa tal lá porque eles devem saber que runa ou falar é livre é falar é falar nesse caso seria uma ação então eu vou falar pra eles apagarem a porra da runa lá que tem que apagar que isso tá dando erro segundo nossos estudiosos mais perto que eles segundo os acadêmicos eu vou andar até aqui e atacar o bichinho pelo menos ele terminar essa missão manda ver eu gastei uma ação pra andar e eu tive que andar de novo e eu vou você disse que eu posso usar religião né exatamente e eu vou gastar um hero point tem mais dois de bônus nesse cheque né ou é sono de sociedade mais dois mais dois qualquer teste que vocês façam aí nessa situação crítico 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 faz alguma coisa sim você achou um segredo do ritual e você dá mais dois pra todo mundo tentar fechar uma falha agora é mais quatro bom olha só o que eu achei aqui é um erro de gramática lemática esqueceu escrever o não sem o tio então aqui ó tá faltando um acento e o tempo verbal tá errado e o cubo de nove não é vinte e sete bem essas foram as minhas três ações Lennett então eu consigo chegar nesse daqui porque diz o João que tá marcando errado a minha numeração porque é peraí eu consigo chegar no primeiro então minha primeira ação então eu ando atropela a mulher ainda não ainda não não vou não vou fazer julgamento agora além e vou rolar religião pra tentar desfazer esse troço dentro de baixo tá flanqueando não eu vou rolar de novo com o hero pocket beleza tem mais quatro quinze não vai pra que quinze se você pode tirar vinte e seis e tirar outro crítico tirou outro crítico agora aumentou o bônus de todo mais caramba não é só erro de gramática não tem erro de semântica também então de repente o ritual é emana mas tive todo mundo que tentou um teste treinado pra fechar um ritual todo mundo tem que fazer um é um save simples de fortitude pra quem pra o que exatamente uma onda de energia negativa se espalha é é é é o save simples se tiver falha crítica você toma o dobro do dano gasta hero point hero point devagar já gastei já gastei ah já foi já foi ufa todos o o o assistentes que tava com um dano é eu vou ter que ir com 15 eu não sei se 15 ajuda a DC é é 18 de fortitude caspita eu não vou ir muito melhor do que isso não quanto de dano? 7 de dano esse é a paz do que eu conheço e aparece um outro wisp eu gritei eu gastei uma ação pra essas pessoas fecharem essas porras o povo não fechou não o caralho não conseguia todos perderam mas foram eles que fizeram isso como eles não sabem qual apagar puta que pariu sem competência exatamente por isso que nós estamos nesse problema Marine que é linda então vamos lá bota a linda pre volta desculpe o wisp age no mesmo turno o wisp vem até plictis e começa a tentar se anexar a sua sombra ele ele estica um tentáculo de sombras em sua direção ataque ataque 16 acerta causando 3 de dano imediatamente ele tenta uma mortalha em você como ele acertou ele entra na sua sombra e tenta um teste de acrobático fruto do seu reflexo ele entra no seu quadrado e e se ele conseguir ele fica anexado se você ficar anexado você fica flatfooted enquanto ele estiver aí bora lá acrobatic e e ainda bem que tem o número 1 no dado deles também né se ele não conseguiu entrar eu acho que ele tá fora de mim não beleza valeu valeu senta a lenda aí eu me movo até aqui com uma ação e com a minha segunda ação eu tento fechar um portal desse cadê sociedade sociedade lá vai aí mais 6 mais 6 é 22 não, não foi crítico tá aí você só fecha o qual foi esse aqui? esse beleza você fecha mais uma falha e agora com a minha última ação vou tentar fechar esse daqui beleza cadê sociedade tá aqui ah não vou gastar um hero point peraí deixa eu vou fazer aqui o teste logo aí conseguiu não pronto acabou minha vez meu turno magnésio eu vou dar um passo pro lado aqui e fazer o projeto telecinético de novo pegar sei lá agora eu jogo uma cadeira boa você acerta a cadeira na sombra e ela toma dano ah eu não falei né eu começo a dançar assim um pouco e pro lado tipo dobra de água assim de lado pra frente e aí eu só faço como se fosse fusão do dragon ball e a cadeira voa o personagem retardado é dança interpretativa da licença você que é muito sério consumiu a medalha vocês não tomaram dano não não é só quem desativou o negócio ah é sabia não é só quem participou do ritual eu acho que com essa dança interpretativa eu tinha que contar a dança interpretativa só tá batendo o isp passo guardado pra trás você falou alguma coisa depois de passo guardado pra trás não depois eu só deixei o raio de gelo falar por mim hoje o raio de gelo acerta mas é a criatura principalmente fraca contra isso só causa um pequeno dano olha o link eu vou chegar aqui e vou atacar com power lá não sei o que lá é 12 eu acho que não vai tem ponto heróico usa ah eu vou usar ponto heróico reseta no final da sessão e na próxima começa de 1 de novo eita chica сожал e você conta o esp violentamente e faz a fumaça desaparecer com seu golpe de espada machado e me manda ele de volta para outra dimensão e ele Morre Fazendo desaparecer uma falha do ritual Você ainda tem duas ações, foi na sua primeira Eu tenho uma ação que ela andou Ah, então tem uma ação ainda Alô, Marinese? Eu andei, não, desculpa Na verdade isso aqui foi Power Attack Ah, é duas ações Só Valéria Beleza, eu puxo o símbolo sagrado de Omedai E faço uma prece pra esse bando de retardado aqui Omedai, não perdoa a incompetência, mas cura é o incompetente Os professores nunca sabiam se repreendiam ele por essas preces ou se ria Mas como omedai curava, ninguém reclamava Eu fiz em área, teoricamente pega todo mundo E puta merda, dois de vida de novo É o número mágico Todo mundo que tomou dano cura dois de vida Eu não tenho acesso a um efeito especial nessa mesa, então só posso fazer isso Triste, né? Triste, né? Eu posso re-rolar esse tipo de rolagem? Com Hero Point? Pode re-rolar, não, você só pode re-rolar W20 Você não pode re-rolar efeito de magia Beleza Essa foi a minha ação inteira Planet Esse daqui Próximo ainda tá ativo, né? Tá Os dois que estão acesos ainda estão ativos Beleza, tentarei desativá-lo Crítico Mais oito agora, o bônus Aí eu ando até o outro e tento desativá-lo Beleza Crítico Você faz uma oração tão forte Que a criatura das sombras que estava do outro lado do portal É banida de volta para o seu criador E o ritual é todo consertado perfeitamente A aula profunda do local desaparece Ainda bem que eu não faltei nas aulas de teologia Me apliquei, estudei Eu quero agradecer a vocês Eu não sei Quer dizer que Meu amor pela minha pátria Me fez cega Para essa falha terrível no meu ritual Posso te responder isso Te apresentando para um anão? Não, não Qual deles parece que está mais machucado, Ebert? Todos parecem igualmente machucados Bom, vou pegar alguém aleatório aqui e fazer Lay on Hand Beleza Deixa eu mostrar para vocês como é que você pune e cura ao mesmo tempo Eu vou inclusive puxar da minha fonte de cura e soltar mais uma culinária Porque eu não vou ter paciência para mexer em todo mundo com cheque de medicina Eu vou querer espetar todo mundo nas agulhas Suas palavras me convenceram Nobre sacerdote de homenidade Eu vou destruir minhas anotações E desistir de realizar esses rituais Eles são perigosos demais Agora forrói Isso aí de vida de todo mundo E como é que você vai se responsabilizar por isso? Além de destruir as anotações? Você tem algum superior? Alguém para poder se reportar? Eu não acho que só destruir as anotações é o suficiente Eu estarei à disposição de vocês Qualquer permissão que vocês escolherem Mas agradeço por vocês terem me ajudado Mas no final nada Acredito que ninguém se feriu gravemente Vocês podem ficar com essa Eu estava usando esse elixir Ela entrega um frasco de um líquido sombrio Como foco do meu ritual Vocês podem ficar com vocês E eu entrego meus livros de pesquisa valiosos Como forma de reembolsar a sociedade Para o trabalho que vocês tiveram Aí na prática Pelo sucesso esmagador que vocês tiveram Vocês ganham para usar nessa aventura Um elixir menor da forma das sombras Que permite vocês Vocês bebem E aí ficam com Com ocultação por algum tempo Com cílio E vocês ganham Um bundle de tesouro Para o final da aventura Para juntar as suas Ao tesouro que vocês ganham no final E aí vocês fecham mais uma missão Como só está mais meia hora Eu acho que não dá tempo de concluir A gente vai ter que concluir As outras duas missões e outra oportunidade Beleza É mas acho que mais uma sessão de jogo E a gente fecha a sessão né A gente fecha o jogo inteiro Uma outra sessão Agora que a gente já está mais acostumado ao sistema A ferramenta Acho que a próxima a gente joga mais rápido É então Acho que uma sessão normal Se puderem durante a noite Durante a semana Deve dar É Ou se por acaso a gente Tiver que fazer uma sessão curta Para eu me chegar atrasado Duas no máximo É Vamos te dar uma olhada aí Acho que Fica fácil de marcar uma próxima sessão É porque realmente Eu acho que Cada missão dessa É que vale Quest Se uma quest a gente já Não joga em uma hora Se todo mundo estivesse mais acostumado Se tudo estivesse funcionando direitinho O que mais demora Acaba sendo o combate Mas Eu estou achando que está indo até rápido É um ponto heróico sabe Você acaba com essa ideia De que Pô Está todo mundo errando Por causa dos dados O mestre tem que distribuir o ponto heróico Vocês teriam ganhado um agora Mas como acabou a sessão Na próxima começa com um de novo É na verdade Eu posso tentar colocar um As nossas sessões são de no mínimo 3 horas Normalmente Então na primeira e na segunda hora Eu posso tentar colocar um aviso Um timer Um qualquer coisa assim na stream Que fala pra gente É ponto heróico Beleza Então fica da hora isso Eu espero que o pessoal que tenha assistido tenha gostado Essa é a nossa primeira Espero que de muitas aventuras da Pathfinder Society Agora que eu descobri o canal Para conseguir essas aventuras prontas Já facilita Com certeza Essa é realmente mais trabalhosa de preparar Porque ela Como é Você já preparou Wagner Sabe dizer Já mestrei esse cenário E vou te dizer que a perspectiva como jogador É totalmente diferente Complementa bastante A experiência que eu tive como mestre desse cenário Você mencionou no Fantasy Grounds? Sim Eu achava ele muito confuso Mas agora como jogador Ele começa a fazer bastante sentido Mas assim Pô, gostei pra caraca de ter jogado isso É, como eu disse E como eu já mestrei muitos cenários Que tem tudo isso A reunião social Os testes de skill Malucos que a sociedade venda Eu já, digamos assim Eu já Sei o que importa E siga em frente Agora Pra quem pega pra ler E entender o que tá acontecendo É complicado Foi no Fantasy Grounds, Max Que eu fiz Esse jogo Eu tenho um módulo feito É, então é que Eu comprei esse módulo Pra fazer um teste Pra ver se Os módulos que você comprou No Fantasy Grounds Você ganhou acesso ao PDF Da Paioson? Eu não comprei O que eu comprei Da Paios até hoje No Fantasy Grounds Foi só os livros As aventuras Eu gosto de fazer Por isso que eu consigo Passar O meu módulo Dos que eu faço Entendeu? Eu faço justamente pra isso É, é que eu tava com uma dúvida Porque é o seguinte Eu ganhei Durante a Paioson Eu ganhei O Core O Aijos Vestes E o Bestiário Pro Fantasy Grounds Aí Aí quando eu liguei Porque tipo A minha conta no Steam Tá ligado com a conta Do Fantasy Grounds Que tá ligado com a conta Da Paiso Aí eu ganhei os PDFs Desses três livros Além disso daí Na Na Paiso Aí eu tô tentando Tirar essa dúvida De se eu comprar O material Do No Fantasy Grounds Porque essa aventura Ela tem em PDF Não, mas eu Depois eu me lembro O que eu tava lembrando É que se você tiver O PDF na Paiso Você ganha um desconto Na compra do Pelo site Da Do Fantasy Grounds Do Fantasy Grounds Mas por isso que você não ganha Por isso que eu tava Lembrando disso Como eu tenho todas Eu esperava que eu ganhasse Mas não ganha Não ganha Não ganha Ganha desconto No site do Fantasy Grounds Igual o Ebert disse Mas aí acaba não valendo a pena Porque O preço do É, com o preço do dólar Fica complicado O preço do É que o preço do Fantasy Grounds Podia fazer valer a pena Porque ainda tá em real Não tá usando Eu acho até que a gente As pessoas tem que comprar O que puder Na Fantasy Grounds Que eu não sei Quanto tempo vai ficar Isso assim Ah, tem isso também Não, mas isso já tá há anos Não, acho que não vai Mas agora que o dólar Deu uma disparada É que eles vão Uma hora Eles vão perceber Que eu tô Pouco É Depende na verdade De quem tem É Das licenças Por assim dizer O Porque tipo Tem algumas Algumas empresas Por exemplo Que usa sempre O dólar full No Steam Tem outras empresas Que como elas têm Uma representação No Brasil Aí não tem E representação Não é nem Tipo Elas têm Alguma representação Legal no Brasil É isso que eu tô Querendo dizer Então Não quer dizer nem Que elas têm Como é que é o nome? Que tenha material Traduzido Ou qualquer coisa assim Tipo O Fantasy Grounds Ele é meio Indy Por assim dizer Então eu achei Que eles não iam ter Mas pra manter O preço mais barato Desse jeito É A não ser que o volume De compras aqui no Brasil Seja tanto Que justifique Na verdade A Valve Tem uma política Pra evitar Pirataria Que ajuda Com isso Que aí Você mantém O preço Em países Em que o dólar Tem esse valor Muito alto Ele mantém Um preço mais acessível Só que aí Por exemplo O pessoal Tem aquele esquema De região dele Por exemplo Se você comprar Em inglês aqui Você não pode doar Isso Se você comprar O negócio aqui Do Fantasy Grounds Por exemplo Você não pode doar Pra alguém Que a conta Esteja nos Estados Unidos É Meu irmão Que mora no México Eu não consigo Comprar pra ele Entendi Agora eu só estava Esperando pra ver Se eu ganhava Agora nessa parte Você e o Peppa Não ganharam nada? Não Pra participar disso Tinha que fazer o que? Eu nem fiquei sabendo Você tem que entrar No canal Da Paz do Corde Aí você Tem que Pedir um Peg De Atendir Pra você Ter acesso Ao Canal Das promoções Aí no canal As promoções De vez em quando Eles jogam Ganha o Kingmaker Ganha a inscrição Da Fantasy Grounds Ganha a inscrição Do Rovinte Aí você tem que curtir E aí sorteio Das pessoas que curtiram Ah bacana Aí a gente ficou A semana toda Fazendo isso E Max ganhou E nem eu Nem peço Não Mas de novo A gente viu A pessoa ganhar Entendeu O mundo Ganha Exato Exato Estamos todos Extremamente felizes Pelo Max Parabéns De novo É porque o Max Vai mestrar E aí O Wagner Também tem um Ultimate Do Fantasy Grounds Sim Comprei Há um tempo atrás Comprei em 2016 Foi no mesmo dia Que Ficou Empolgado com Fantasy Grounds Aí eu fui E comprei Achei maneiro Bem Vamos fechar A stream aqui Agora o O Hell's Rebels Agora Oito horas Não O Hell's Rebels É às nove Gente Até onde eu sei Ah então É às 21 horas Vai ter Hell's Rebels Gente Então vão descansar Comam a janta E depois voltem Pra assistir O pessoal Derrotando Quem? Barzela e Trunia? Os Trunia 21 horas Obrigada aí A todos Amanhã tem jogo E amanhã tem Amanhã tem jogo Né Peppa Amanhã tem jogo Já estou preparando A segunda parte Da aventura E amanhã O Peppa volta Mestrando O Vamos ver O Pendora Ruína O Desfalque De Pedra Pestilenta A gente vai ver Que dia que a gente Pode terminar Essa aventura Porque quinta-feira A gente vai Voltar com Reina Finta Então a gente avisa aí Então falou aí Gente Obrigadão por assistirem E desculpa As falhas da stream Aí eu vou tentar Consertar isso Pro jogo de amanhã Vamos lá Obrigado.